Bom dia, bom dia, queria pedir, queria pedir as pessoas, oi, não, tá de boa, queria pedir as pessoas para deixarem liberado aí a parte de trás, que vai ser uma área mais de circulação, pessoal já ir sentando para a gente começar nosso debate da manhã de hoje, queria chamar para a mesa meu companheiro deputado federal, o Adir Damus, e chamar também nosso grande companheiro Paulo Pimenta. É isso, escolhe o lugar, tira para o ímpar, com vocês mesmo, é a divisão panzer contra o golpe. E aí, a ideia pessoal é o seguinte, a gente fazer um debate bem, trocando mesmo. Então, é a gente fazer um debate até uma hora da tarde, mais ou menos, meio que e meio, uma hora, para discutir um pouco do cenário, do cenário atual, de como estão acontecendo as coisas. Quero anunciar a presença aqui, desde o começo do festival do nosso senador, nosso sempre-senador Eduardo Suplicia. Dá mais convidados, quer chegar para o debate, vem para cá. Dá convidados, ou volta, vai, aqui, aqui é livre, aqui o tempo é livre, o termário é livre. Pode chegar que você é muito bem-vindo, Suplicia. Espera aí, deixa eu chegar um pouquinho para o lado aqui. Pronto. Eu vou, eu renovo sempre, toda mesa eu estou falando isso, a fala do nosso companheiro Paulo Vanucchi, que foi o primeiro debatedor nosso aqui, e o Paulo Vanucchi estava falando o seguinte, é nesse caos que a esquerda se arruma, esse negócio muito arrumadinho, não é, não é muito a praia da esquerda, é nessa bagunça aqui, nessa coisa de gente que entra, gente que sai, é que a esquerda se arruma. Então, para, para a gente começar aqui o debate, eu queria perguntar para vocês o seguinte, a gente, para a gente já começar esquentando, alguém tem alguma pergunta que está querendo fazer e não conseguiu fazer ainda, para o companheiro Oadir Damus? De pronto. Alguém tem pergunta para o Oadir? E, dou-lhe uma. Enquanto isso, deixa eu avisar uma coisa, a companheira Jandira Feghali, que estaria nessa mesa aqui, está com uma gripe muito forte, está de cama, então não pôde vir, não conseguiu chegar aqui para o festival. Então, a ideia é a gente começar fazendo isso. Eu vou abrir para o Oadir, fazer uma abertura breve e depois a gente passa, ver quem quer perguntar, volta, Paulo também. Todos os debatedores têm microfone, então todo mundo pode intervir na fala de todo mundo, está bem livre. Começa você, Oadir. Bom dia, bom dia, companheiras, companheiros. Estou aqui com o companheiro Paulo Pimenta, meu colega de bancada federal no Rio de Janeiro, nosso querido, emblemático senador Eduardo Puplici. E todos nós estamos na linha de resistência nesse cenário golpista, cenário onde a parte mais visível é o golpe que está em andamento, que afastou temporariamente a presidenta Dilma do governo, mas há uma parte desse golpe que é quase imperceptível, que é a consolidação de um verdadeiro Estado policial aqui no Brasil, comandada pelo processo midiático, pela publicidade opressiva, mas, sobretudo, pelo sistema brasileiro de justiça. Poder Judiciário, Ministério Público estão à frente da desconstrução da democracia no Brasil, do desmantelamento do Estado Democrático de Direito. E o restante, o governo golpista está fazendo, revogação dos direitos, ofensiva contra direitos trabalhistas, direitos previdenciários, já começam a negociar a entrega do pré-sal ao imperialismo, enfim. Então, há uma articulação, parte dela invisível, que coloca sob uma ameaça iminente à nossa democracia. Eu até formulava anteriormente, dizendo que estava se formando um Estado de exceção aqui no Brasil. Eu acho que não é mais isso. A exceção já virou regra. O que era regra está virando exceção. A nossa Constituição hoje é uma exceção. Ela está revogada. Direitos e garantias fundamentais, na prática, estão revogados. Então, o que nós estamos começando a viver aqui é um Estado policial. E nós temos que combater até o limite das nossas forças. O que não pode é nós nos metermos debaixo da cama. O que não pode é nós acharmos que isso já está definitivamente assentado e que nós não temos mais condições de virar esse jogo. Nós temos condições de virar esse jogo. Agora, para virar esse jogo, não é correr para casa, não é soltar a notinha frouxa, não. Nós temos que fazer o enfrentamento e é para isso que a gente está aqui hoje. Obrigado. Eu acho que a gente viu um pouco da prova disso com aquela coisa espetaculosa na sede do PT. Eu falei isso aqui o tempo todo que não tem problema. Nós façamos todo tipo de fiscalização. Fiscaliza tudo o que quiser. Agora, para que fechar a rua? De onde se viu o policial federal com roupa fardada, como se estivesse começando a Terceira Guerra Mundial? Bom, antes de passar aqui para o Paulo Pimenta, alguém da plenária quer fazer alguma colocação, deixa eu passar para o Paulo Pimenta ou vamos seguir na mesa? Vamos embora. Então, Paulo, contigo. Bom dia, pessoal. Quero agradecer muito a vocês a oportunidade, o convite para poder estar aqui. Poder estar aqui junto com o Vadir. O Vadir é um companheiro que, quando chegou na nossa bancada, sem dúvida alguma, ele foi um dos responsáveis por uma mudança de atitude da nossa bancada. O Vadir, com a sua capacidade política, a sua capacidade jurídica, a sua irreverência, a sua coragem, foi fundamental para que a nossa bancada reagisse e resistisse contra esse golpe. Então, para mim, poder estar aqui com o Vadir é um enorme prazer. Senador Suplicy, uma referência para todos nós. Muito bom poder encontrá-lo aqui. Olha, Marcelinho, eu acho que é muito importante a gente entender o que está acontecendo no Brasil, especialmente nesses últimos 90 dias. As pesquisas que foram feitas em março, não só as pesquisas do Ibope, da Datafolha, mas pesquisas que nós fizemos, que a CUT faz, que o PT faz, que os movimentos sociais fazem, mostravam que havia uma percepção na sociedade brasileira, onde em torno de 8% a 10% das pessoas, Gilberto, caracterizavam o processo que nós estávamos vivendo como um processo de quebra da normalidade democrática. Cerca de 10% da população entendia que o impeachment, na realidade, era um golpe, uma tentativa de afastamento de uma presidenta sem crime de responsabilidade. em abril, esse número já foi a quase 18%. Em maio, nós passamos de 30% da população brasileira com essa percepção. E eu tive a oportunidade de ver três pesquisas na semana passada, em diferentes estados do Brasil, e a pesquisa que foi menos clara nesse sentido, apontou, Marcelinho, 39% das pessoas que acreditam que o Brasil está vivendo um golpe, uma quebra da normalidade democrática. Isso mostra, companheiros e companheiras, que esse movimento de resistência, que é muito maior do que o PT, que é muito maior do que o PCdoB, que é maior do que os partidos políticos, essa sociedade democrática que emerge na crise, junto com a Frente Brasil Popular, com a Frente Povo Sem Medo, com a articulação das mulheres em todo o Brasil, com a luta da juventude, com a resistência do mundo da cultura, isso está criando uma coisa nova no Brasil. Nós estamos mostrando uma capacidade de resistência que eles não acreditavam. E existem dois elementos, do meu ponto de vista, centrais para nós percebermos o atual estágio desse processo. O não reconhecimento internacional, vejam que não é uma questão qualquer, o fato de que nenhum presidente, nenhum chefe de Estado, de nenhum lugar do mundo, entrou em contato com o Temer durante esses 30 dias de reclusão dele, ninguém. O Temer é um presidente ilegítimo, conspirador, recluso, e não reconhecido por ninguém. Então, o mundo entende que o Brasil está vivendo um golpe, não reconhece, não dá legitimidade para esse processo. Em segundo lugar, o nosso trabalho, a mobilização no país para deslegitimar este golpe. Portanto, companheiros e companheiras, nós vamos ter pela frente aí cerca de 60 dias que serão absolutamente decisivos para aquilo que ocorrerá no Brasil nas próximas décadas. Ou nós conseguimos transformar esta indignação que se manifesta de diferentes formas, conseguimos transformar isso num movimento que se articule como algo mais compacto e que consiga atingir o cerne deste golpe. Porque o Senado Federal só vai recuar da sua intenção golpista se for levado a isso. Não vamos nos enganar. O senador Suplicy sabe muito melhor do que nós. Os senadores só vão recuar se começar a fazer pesquisa lá no Estado deles e aparecer lá que a maioria da população do Estado dele é contra o Temer, é contra o golpe. Eles não vão recuar por opção, eles vão recuar se eles forem levados a recuar. E isso só vai acontecer se nós criarmos um ambiente no país de insurgência democrática, de resistência ao golpe. Portanto, companheiros e companheiras, eu concluo esta minha manifestação preliminar dizendo para vocês o seguinte, não se derrota um golpe sem enfrentamento. Não se derrota um golpe sem luta, companheiros e companheiras. Aqueles companheiros e companheiras que porventura imaginaram que esse tsunami vinha e não tinha como enfrentá-lo e que talvez ficar quieto e se preservar fosse a melhor saída, erraram, companheiros e companheiras. Aqueles companheiros e companheiras que lá em março quando abriu a janela de troca de partido foram para outros partidos achando que as opções de esquerda tinham naufragado no Brasil, erraram, companheiros e companheiras. Nós vamos sair desse processo melhor do que nós entramos. Porque ele é também um processo de nós nos reencontrarmos com a nossa base. No momento adequado fazemos um profundo balanço das nossas experiências de governo, tanto com o Lula como com a Dilma, porque nós queremos a Dilma de volta para governar com quem ajudou ela a derrotar o golpe, companheiros e companheiras. É isso que nós precisamos. E é por isso que eu estou feliz de estar aqui com vocês, porque eu sei que quem está aqui tem a mesma utopia do que nós. E a nossa utopia de curto prazo é derrotar o golpe, é botar o cunha na cadeia, é trazer a Dilma de volta, reestabelecer a normalidade democrática para o Brasil continuar avançando. E quero dizer para vocês, por fim, que eu fiquei um pouquinho chateado que a Jandira não veio. Queria ver a Jandira. Mas se não pôde vir a futura prefeita do Rio de Janeiro, quem sabe não está o futuro vice aqui do meu lado. Então, já começa representando quem sabe a chapa que nós precisamos para vencer essa eleição no Rio e dar uma demonstração para o Brasil de que o Rio é contra o golpe e que é um governo para avançar, radicalizar a democracia e apontar um novo futuro para todos nós. Um abraço, pessoal. Obrigado pela atenção inicial. Obrigado, deputado. Só deixa eu ressaltar uma coisa, deixa eu lembrar uma coisa. A Jandira, a Jandira, cadê o pessoal do TRE? Já chegou? Só para ficar avisado. Tem uma moça do TRE que assiste todas as palestras aqui. Nós estamos fazendo formação política para o TRE também, rapaz. Não é mole, não. Então, lembrar a todo mundo, a Jandira é a nossa pré-candidata a prefeito. Então, vamos lá de novo, todo mundo junto, nossa pré-candidata a prefeito. Isso, só para ficar claro, para ficar claro, para todo mundo entender, para ficar bem claro, entendeu? Pessoal do TRE é a nossa pré-candidata, pré, pré, nós falamos pré. O companheiro Paulo Permanente falou pré. Vocês não ouviram o que ele falou baixinho, mas é pré. Queria saudar o pessoal que está acompanhando a transmissão ao vivo pela Fundação Perseu Abramo. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Então, cuidado. Vocês têm imunidade parlamentar, mas eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. E queria passar para uma saudação inicial também, para a gente começar a abrir o bate-papo para o nosso companheiro Eduardo Suplicy. Para quem não sabe, o Suplicy é, de novo, pré-candidato a vereador em São Paulo, para nós fazermos uma chapa forte, uma nominata forte. Então, o companheiro Suplicy, o nosso soldado do enfrentamento lá no Ninho Pucano, para a sua saudação inicial. Seu propósito está aí, pode ver. Aqui todo mundo pode ter vindo a fala de todo mundo, aqui é livre. Muito obrigado, Marcelo. Agradeço muito que a CUT tenha me convidado assim, formalmente. Eu participei antes, ontem, na tenda aí dos pensadores de um debate, mas, para mim, eu vim assistir aqui o Pimenta e o Adi, eis que ele me convida para estar conversando com vocês. Quero lhes dizer, após 24 anos no Senado, terminou em 31 de janeiro do ano passado, fui honrado pelo prefeito Fernando Haddad, em São Paulo, para se me tornar, a partir de 2 de fevereiro do ano passado, secretário municipal dos Direitos Humanos e Cidadania, um trabalho que me entusiasmou, um desafio extraordinário. Ao final de março, eu tive um diálogo com o Fernando Haddad e disse a ele, se você avaliar melhor para você, para o PT, que eu permaneça secretário municipal dos Direitos Humanos até 31 de dezembro, pode contar comigo, porque eu aqui vou continuar para realizar esse trabalho com extraordinários desafios, até onde for necessário. Mas, se avaliarem, você e o PT, que será melhor eu ajudar como pré-candidato, então, e assim acharam, e aí, em 1º de abril, obedecendo a legislação eleitoral, eu, então, deixei a secretaria para ser pré-candidato a vereador. Mas, o Adir e o Pimenta, aqui, nos falaram da importância de, sobretudo, nesses próximos dias, nas próximas semanas, é possível que até ocorra ao final de julho, em agosto, mas que nós precisamos persuadir os 81 senadores, e aqui, pelo que tenho percebido, pessoas de praticamente todos os estados do Brasil, nós precisamos persuadir cada um dos três senadores a votarem contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Por tudo aquilo que eu tenho conhecimento das vezes que eu interagi com a presidenta Dilma, quando ela era ministra de Minas e Energia, ministra da Casa Civil, pelo seu histórico, como companheiro do Partido dos Trabalhadores, eu quero transmitir a cada um daqueles 81 senadores, muitos dos quais foram meus colegas, convivi com eles e tenho uma relação de respeito, às vezes, de emergência, mas... E tenho procurado transmitir a eles o quanto que tenho a convicção de que a presidenta Dilma jamais cometeu qualquer ato de enriquecimento ilícito, qualquer ato que pudesse ferir a legislação, a Constituição brasileira, e, muito menos, não cometeu qualquer crime de responsabilidade e, portanto, não há como, numa atitude de bom senso, de justiça, querer agora votar pelo impelimento dela. eu acho que nós precisamos, cada um de nós, eu tenho recomendado às pessoas em São Paulo, por exemplo, para escreverem aos nossos três senadores, ali são os senadores, a Marta Suplicy, o José Serra, o Aloysio Nunes Ferreira, mas em cada um dos estados, aqui no Rio de Janeiro, o Romário, o Marcelo Crivella, o Lindbergh Faria já está conosco, mas é preciso, e eu fiz uma visita ao Senado Federal dia 1º de junho, o último, vocês sabem que eu vinha tentando conversar com a presidenta Dilma já há bastante tempo, desde junho de 2013, com respeito a ela conversar comigo sobre a proposta de constituir um grupo de trabalho para estudar as etapas em direção à renda básica da cidadania. E, por quatro, cinco vezes, no último ano e meio, a presidenta Dilma assegurou a mim que iria me receber, Eduardo, deixa passar esses momentos difíceis que eu vou lhe receber, mas, como os momentos difíceis não se passaram, mas eis que, acho que foi lá pelo dia 28 de maio, eu liguei para ela e falei, olha, não, e liguei para o Palácio da Alvorada, a presidenta Dilma está, estava em reunião, mas duas horas depois, ela própria me ligou e falou, Eduardo, então, venha aqui e tivemos um, ela marcou às 11 horas da manhã do dia 1º de junho, eu estive lá, o nosso querido Ricardo Berzuini, que foi ministro, é deputado federal, testemunhou o diálogo e ela, felizmente, acatou a minha proposta de, logo que voltar, então, constituirá um grupo de trabalho, eu citei mais de 70 nomes das, dentre os melhores estudiosos no Brasil, dos programas de erradicação de pobreza, da transferência de renda, especialistas em estudos sobre o Bolsa Família, e a perspectiva da renda básica de cidadania, vocês sabem que em dezembro de 2002, o Senado Federal, por todos os partidos, por consenso, votou a favor e em dezembro de 2003, a Câmara dos Deputados votou, também por consenso, foi para o presidente Lula, sancionar ou não, eu, então, tive o diálogo com o nosso ministro da Fazenda, Antônio Palocci, e tendo em conta que a lei diz que a renda básica de cidadania será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como o FAS ou o Bolsa Família, então, o ministro Palocci explicou ao presidente Lula como é para ser instituído gradualmente, é factível, pode sancionar, e ele, assim, sancionou, mas fazem 12 anos. Vocês já estão recebendo a renda básica de cidadania aqui? Ainda não, e nós aqui também não, mas depende de vocês, porque se quiserem, como eu tenho feito, escrever a presidente, agora está na hora de iniciarmos, ela me disse, ainda no ano passado, Eduardo, não é que não queira fazê-lo, mas o que você me pede hoje é impossível, eu falei, eu sei, presidente, acontece que eu estou sugerindo um grupo de trabalho para saber se será em dois, três, cinco ou mais anos. Ah, então, venha ao meu gabinete em junho. Aí eu disse, puxa vida, isso foi dia 10 de março do ano passado, então, eu disse a ela, então, gostaria muito que a senhora me recebesse antes do dia 21 de junho, porque é meu aniversário. quantos anos você faz? 74, agora eu fiz 75. Eu estava lá em São Paulo na comemoração, e eu estive lá. Muito obrigado. E então, eis que, então vou lhe receber dia 20, com bolo, e acontece que ela até marcou para o dia 22 de junho, 5 da tarde, e eu cheguei lá, estava chegando ao Palácio do Planalto, quando o chefe do gabinete pessoal me disse, olha, Eduardo, ocorreram problemas tão sérios nos últimos dias, precisou ser cancelado. Mas agora ela me recebeu, e eu fiquei muito feliz, e tenho uma convicção de que, especialmente se vocês estimularem, se acharem uma boa proposta, renda básica de cidadania, podem me perguntar a respeito, porque, então, nós vamos ter isso, em breve, realizado no Brasil. algumas pessoas, ainda na plenária lá, da tenda dos pensadores, me perguntaram a respeito, em especial, da Marta Suplicy. E eu vou aproveitar, então, porque lá não deu tempo de responder, mas hoje, porque, vocês querem que eu responda a respeito? Então, Está gravando, hein? Está gravando. Está gravando. Olha, então, gravando e falando, portanto, quem sabe, a Marta assista à TV Perseu Abramo, e, então, vou falar, inclusive, para ela, está bom? Nós vamos mandar, vamos fazer um DVD, fazer esse corte, nós vamos mandar. Eu me responsabilizo por enviar para a senadora. Olha, calma, eu vou fazer, posso fazer uma, uma, uma carta pessoal, uma, uma carta oral pessoal à Marta. Nós vamos ficar como testemunha aqui, desse momento histórico. Botou o advogado na mesa, está nisso, olha lá, já estão pensando em testemunha. Eu tenho um advogado e um jornalista, um para defender ele e o outro para contar o que ele fez. Ah, bem, olha aqui, a Marta tinha 15 anos e eu, 19. Certo dia, estava na casa de uma amiga dela, fomos assistir um filme e estava um dia até meio frio, mas a hora que eu cheguei perto da piscina, ela, de repente, correu atrás de mim e me jogou de roupa dentro da piscina. Aí, então, ficamos conversando, tal, eu fiquei resfriado, então, no dia seguinte, aí ela me ligou e falou, então, vou te visitar. E, a partir daí, começamos a namorar dos 15 aos 19 anos. E, já nessa oportunidade, eu estudei administração de empresas na GV, onde me envolvia com todos os aspectos já da vida política nacional, fui presidente do Centro Acadêmico em 1963, no Congresso... Perdão. Não. Usamos espaço, mas não tem jeito. Pô, é um desconto. Era agosto de 1963, aproveitar, se puder abrir essa água aqui, vai... E daí, eu, por exemplo, participei como presidente do Centro Acadêmico do Congresso da UNE, que, em 1963, depois de termos ouvido lá o ministro da Educação, Paulo de Tarso Santos, no ginásio de Santo André, eu fui um dos eleitores do presidente da UNE, o UNE José Serra, que, na época, na época, era uma pessoa muito progressista. não é? Não tem jeito, todo mundo já deu uma derrapada, já tinha, não é? Quanto maior a ditatura punente, maior a derrapada, é isso que acontece. vocês sabem que é histórico o discurso que José Serra fez lá no Rio de Janeiro, no último comício de João Goulart, que estava ao lado da sua esposa, e ele, em nome da presidência, em nome da UNE, fez um discurso violentamente contra o golpe. isso é da história do Brasil. Nós também vamos fazer esse DVD e enviar para nós. Pode deixar, mas vamos buscar esse discurso. Quem sabe, não é? Pois bem. E a Marta, inclusive estimulada por mim, se tornou presidente do Grêmio, do Colércio, onde ela estudava, e depois foi muito ativa no Sete Sapientes, onde estudou psicologia, onde era amicíssima da Madre Cristina Sodré, que é uma pessoa historicamente muito importante na fundação do próprio Partido dos Trabalhadores, ela que tanto nos estimulou, jovens como eu, à época. E acabamos tendo um relacionamento formidável, nos casamos, eu com 23 anos, ela com 19 anos, e tivemos 36 anos de casamento, uma relação extremamente positiva, tivemos três filhos queridos, o Eduardo, que é o supla, muitos aqui conhecem, o André, que é advogado, e o João, que também é cantor, compositor, com o Eduardo, faz parte do Brothers of Brazil. e nós estivemos, então, fomos fazer eu, um mestrado na Michigan State University, em Islansin, ela fez, na época, estudou inglês, fez um curso de inglês especialmente voltado para os negros, ela foi colega e aprendeu muito bem inglês, terminado o mestrado, ela, eu pensei em continuar em direção ao doutoramento, ela me falou, Eduardo, que tal irmos ao Brasil, eu completo os meus dois anos que faltam de psicologia, e daí, nós voltamos, você faz o doutoramento, o PhD, e eu faço o mestrado em psicologia, e assim o fizemos, ela, eu também estudei 15 meses em Stanford, e nesse período, e ela, então, fez um mestrado em psicologia, tanto na Michigan State, uma parte, outra na Stanford, e tivemos um ótimo relacionamento, e, naquela época, inclusive, participamos muito, com enorme interesse, em tudo que estava ocorrendo no Brasil e no mundo, aqui, como críticos a tudo que acontecia durante o regime militar, mas também, nessa época, no início dos anos 70, ocorreu a guerra do Vietnã, e havia ali o grande movimento social para acabar com a guerra do Vietnã, foi naquela época, por exemplo, que eu fui, este certo dia, a John Baez, cantar, eu fui com a Marta e meus filhos, cantar Blu Indu Indu Indu, no estádio de São José, achei tão bonito, e até hoje, então, eu continuei a cantar Blu Indu Indu Indu, que é uma música tão bela que os povos do mundo saíram às ruas para cantar, para ver se acabava com as guerras do Vietnã e depois do Iraque. voltando ao Brasil, escrevi, além de professor de economia na GV, passei a escrever artigos, primeiro na última hora, depois, editor de economia da visão, de 76 a 80, escrevi artigos na Folha de São Paulo, três, quatro por semana de análise da política econômica, e eis que em 1976, comendo uma pizza na comemoração da eleição de um candidato amigo nosso, Flávio Flores da Cunha Biarrembá, pelo MDB, à época, eu, então, vieram amigos no mesa da pizza e falaram, Eduardo, nós estamos pensando em quem é que deve ser candidato a deputado nas próximas eleições de 78. Como os seus artigos estão sendo muito líderes na Folha? Só, só, é porque tem algumas pessoas já começando a se inscrever para a gente começar a abrir o debate. Bom, o que eu estava lhes contando é que, por 36 anos, eu tive uma parceria extraordinária com a Marta, inclusive, quando, em 1980, convidado pelos líderes sindicais e intelectuais que estavam fundando o PT, eu tinha sido eleito pelo MDB em 78, participei, aliás, lá no Colégio Sion, com a presença da Madre Cristina, da Fundação do Partido dos Trabalhadores. Quem vai se inscrever é só ele levantando o braço, porque eu vou dar uma porrida aí. e, em todas as ocasiões, a Marta sempre me apoiou, e, de tal maneira, que, em 1994, ela, tendo se tornado muito conhecida no Brasil pelo seu programa na TV Mulher, conversando sobre sexo por seus livros de Mariazinha Marinha, a Maria, então, ela se candidatou a deputada federal pelo PT com todo o nosso apoio, foi eleita, teve um mandato brilhante, em 98, foi candidata a governador pelo PT, quase empatou com o Mário Covas, que foi o segundo, o primeiro tinha sido o Paulo Maluf no primeiro turno, nós apoiamos o Mário Covas e, daí, ele foi eleito. Quando chegou 2000, como a Marta tinha ido tão bem na campanha para governador, então, todos nós do PT dissemos a ela seja a nossa candidata a prefeita e, com todo o nosso apoio, ela foi eleita prefeita de São Paulo e teve um mandato muito positivo com iniciativas como o Programa de Renda Mínima associado à Educação, o Bilhete Único e também os Céus de São Paulo, que até hoje se tornaram e o Fernando Haddad, inclusive, era parte da equipe que criou a ideia dos Céus e hoje está lá na prefeitura, enfim. E, daí, quando chegou em 2004, ela foi candidata para a eleição e, infelizmente, aí perdeu, mas, quando chegou 2010, depois de ela ter sido convidada pelo presidente Lula, após ela deixar a prefeitura para ser a ministra do turismo e, daí, em 2010, com o apoio nosso, indo às ruas, ao lado da presidenta Dilma, era candidata a presidente do Lula, de mim próprio, de todos nós, saímos às ruas de São Paulo e ela foi eleita a senadora pelo PT do Estado de São Paulo. e, quando, eis que, e ela, então, colega minha no Senado e de todos nós, pouco depois de, já nos, após dois anos, a própria presidenta Dilma a convidou para ser a ministra da cultura. A Marta teve, portanto, uma maior interação com a presidenta Dilma do que eu próprio, que fui ministra dela. e a Marta sabe muito bem da seriedade, da honestidade e da correção de como é que a presidenta Dilma sempre agiu em benefício do povo brasileiro. Então, não é à toa, querida Marta, mãe querida de meus filhos, eu quero muito lhe dizer, porque, muitas vezes, nas plenárias do PT, como ainda hoje de manhã está tendo com o prefeito Fernando Haddad em todas as regiões de São Paulo, assim como 400, 500 pessoas, as pessoas me perguntam, e a Marta, como ela vai votar, por que ela está agora contra nós? E há um sentimento muito forte, ela fez uma opção, eu respeito, de ir para o PMDB, mas daí, agora, a votar pelo impeachment da presidente, depois de conhecê-la tão bem, e saber da seriedade da presidenta Dilma, pode ter cometido erros administrativos, nem tudo deu certo, mas, que a presidenta Dilma é uma pessoa de extrema seriedade, correção, e que nunca esteve de acordo com qualquer enriquecimento ilícito daqueles que, infelizmente, se apropriaram do recurso do povo e que estão sendo denunciados lá na Operação Lava Jato e tudo, então, o importante é apoiarmos a presidenta Dilma em apurar todos estes fatos com respeito aos quais ela sempre disse a sua palavra de condenação. Então, desculpe eu ter me alongado, mas fica aqui o apelo público à Marta para que ela pense melhor e vote em favor da presidenta Dilma poder exercer o seu mandato até 31 de dezembro de 2018. Muito obrigado. É isso aí, vamos bater palmas, gente. Eu aprecio o momento que merece muitas palmas e aqui fica o apelo dos trabalhadores e trabalhadoras para todo o Senado Federal. Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Agora nós vamos começar a rodar para perguntas, vamos fazer perguntas rápidas e breves para a gente fazer um bate-bola. Vamos embora, agora é a hora de editar. Walter, uma pergunta. Olha só, sinceramente, eu queria em primeiro lugar dizer, fora a tênis. Em segundo lugar, eu quero parabenizar as pessoas que estão à frente dessa trincheira lá no parlamento que é muito importante. Dá parabéns a tênis aí, o Paulo Pimenta, o Paulo Pimenta, o Padir Damus, o nosso companheiro que está fazendo essa... O que ele fez aqui agora, ver se a marca muda um pouquinho de rumo hoje. E aí ele está aqui. Agora, companheiros e companheiras, eu saúdo a todos e diria o seguinte, que além do impeachment, além de tirar a Dilma, a impressão que eu tenho é que tem uma conjuntura à dívida internacional que quer se apossar das nossas riquezas, principalmente o pré-sal. E aí eu parabenizo aqui os entresteirados da Petrobras que estão aqui, que eu acho que essa luta é a luta de todos nós. E quando a gente coloca que não deve estar um passo atrás, não deve haver um passo atrás na questão dos direitos, nós diríamos o seguinte, qualquer privatização hoje é uma afronta ao Estado Democrático de Direito. E eu queria, na verdade, é só isso, saudar os companheiros e a gente lá da Zona Oeste do Rio de Janeiro, ali compreendendo a região de Santa Cruz, Campo Grande, também nós estamos fazendo lá um pouquinho da nossa trincheira para contribuir com essa força que é grande quando a gente se une para poder enfrentar a ofensiva neoliberal e essa sacanagem dessa elite brasileira, porque nunca se avançou nesse país depois de 500 anos do que os 12 últimos anos. Então, camarada, nós estamos no caminho certo, é isso, eu não tenho nem que perguntar, eu quero estar aqui é para saber onde eu me encaixo nessa luta, para poder contribuir com a minha força que é pequena, mas saiu a insultar, o momento é de ajuntamento, viva a luta do povo brasileiro, viva essa luta, viva a unidade, parabéns aí a CUT, parabéns a Utopia, parabéns a Prefeitura Baricá e a todos que se unem nesse momento e sempre, e olha, e fora, fora o capitalismo já está dando seus derradeiros passos, mas tem que roubar, mas viva a sociedade socialista, como exemplo Cuba, parabéns Fidel Castro, nosso comandante Fé. Viva! É, primeiro, ele falou tanto em petróleo, aí não tem jeito, aqui as inscrições são meio anárquicas, então, chamar uma petroleira para falar, fazer, é pergunta, ó, eu quero pergunta, gente, senão eu volto para a mesa sem pergunta, vamos lá. Meu nome é Naustra, eu sou fundadora do PT, o partido do qual eu continuo me orgulhando muito dele, sou petroleira há 26 anos e, ratificando ali a fala do Walter, eu não tenho dúvida nenhuma, acho que quem está aqui também não tem essa dúvida, acho que esse golpe é contra o Briggs, esse golpe é contra a soberania do nosso país e pela entrega do nosso ouro negro, do nosso pré-sal, esse golpe é contra os poucos avanços, poucos ou muitos avanços que a gente teve durante esses 13 anos de mandato Lula e Dilma. e aí a minha, e a gente às vezes se angustia muito, quando a gente está num fórum desse entre nós, entre militantes, a gente se fortalece e tal, mas às vezes a gente também quando está aí em algumas manifestações, a gente se angustia porque a gente ainda não está tendo a capacidade de falar com a maioria da população, por exemplo, no Rio de Janeiro, como a gente costuma dizer, tipo assim, a favela não desceu ainda, né, os bairros, quer dizer, então, a gente ainda está muito assim, falando nós, para nós mesmos, e isso nos angustia porque a gente sabe que esse golpe já está acontecendo e a gente está, é na resistência para tentar barrá-lo para que ele não avance tanto, então a gente espera senador Suplicy, esperamos mesmo que a Marta Suplicy, que ela honre toda essa bela história que o senhor nos contou e que ela vote contra esse impeachment. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre uma coisa que me preocupa muito, eu acho que preocupa também a todos os militantes, é sobre a lei antiterrorista que foi aprovada recentemente e às vezes a gente acha que essa lei talvez seja contra nós mesmos, nós militantes, nós que lutamos por uma sociedade mais justa, mais humana e mais igualitária. Valeu, Ana. Olha, vocês são muito indisciplinados, eu peço pergunta e o pessoal faz análise também. Vamos lá, pergunta. Bom, é uma pergunta de análise pré-vista, a gente sabe que toda vez que eu tenho que rebater uma crítica aos problemas desses governos do PT, eu quase sempre recorro ao seguinte argumento, nós não vivemos uma monarquia, então não se pode criticar uma figura única que está no topo do executivo. Vide o retrato lá do nosso Congresso Nacional, que assim, é uma coisa pavorosa, é triste. e aí, por outro lado, também, a esperança de nós que estamos na militância é que também, por outro lado, o PT esteja num momento de autocrítica em relação até que ponto conciliar e até que ponto conceder demais a essas forças espúrias que agora estão se voltando contra os interesses nacionais. gostaria de fazer uma pergunta para vocês se vocês acham que esse caminho dessa autocrítica está de fato sendo construído. Obrigado. Deixa eu aproveitar enquanto eu chego aqui para pegar outra pergunta, eu quero mandar uma nalata, se quiser responder de baixo e pronto, uma nalata. Estado de calamidade pública no Rio de Janeiro mais lei antiterrorismo dá o que para nós que estamos na rua carregando bandeira vermelha? A soma disso chega em que? Vamos lá. Pergunta. Meu nome é Ruth Jofre e eu venho de uma família que foi caçada em 64 mas fui educada entre políticos que tinham ideais então eu creio que a reforma política é necessária quer dizer como é que isso vai ser feito antes ou depois do impeachment porque o que a gente viu na votação lá no Congresso foi porque uma lástima que muitos estão ali porque entram por coligação não entram por ideal algum não entram para lutar por nada a não ser para usufruir do que tem lá então a reforma política eu queria saber sobre isso por favor obrigado vamos lá mas esse bloquinho aqui a gente volta para a mesa depois eu dou uma corrida aí atrás bom dia fora temer antes de tudo meu nome é Lenina Machado e eu queria perguntar aos companheiros da mesa que dessem um ponto da situação frente aos últimos acontecimentos e o que está sendo feito com proposta de uma agenda contra esses últimos acontecimentos seja no plano jurídico seja no congresso seja no congresso seja manifestação para a gente ter uma agenda mínima unificada de luta frente aos últimos acontecimentos obrigado agora nós estamos no ritmo da pergunta primeiramente fora temer sempre a minha pergunta é especial ao Vadi perdão ao Vadi é nesses últimos dias eu tenho visto a Globo mas é só para ver para atacar mesmo para ter argumento e eu tenho visto alguns ataques a sua imagem principalmente sobre seus projetos em relação a delação premiada né a Globo na tentativa de proteger esse partido né eleitoral que é a Lava Jato tem atacado muito a sua imagem ainda que de maneira sutil mas eu tenho visto o seu nome surgir muito eu gostaria que você comentasse esses projetos por favor ó eu queria antes de passar aqui dar de presente e tem ali atrás para quem quiser o nosso adesivo da campanha Desliga Globo que o Brasil melhora para circular para todo mundo porque nós vamos acabar com aquele império do mal que é a Rede Globo isso é processo eu falar isso gravando assim então está aqui tem adesivo para todo mundo vamos voltar para a mesa fazer uma rodada de comentários aqui depois a gente faz mais perguntas vamos lá eu vou reforçar a pergunta é como é que é emergência estado de calamidade pública do Rio de Janeiro estado de calamidade pública pessoal eu vou deixar aprovadir essa parte do calamidade pública eu vou falar duas ou três coisas aqui que os companheiros e companheiras vão falar de pé primeiro lugar eu acho que o momento político que nós estamos vivendo ele exige um foco e esse foco é o combate ao golpe e o retorno da normalidade democrática as questões necessárias de balanço de autocrítica de avaliação terão que ser feitas mas quando a gente está no meio de uma guerra nós estamos na trincheira atirando para o Adelar os companheiros e companheiras vêm recolhendo os feridos vão levar para o hospital de campanha depois daqui um pouquinho vai ter o final do ano um encontro no partido vamos fazer o debate é fundamental mas nós não podemos agora perder esse foco que é o combate ao golpe segundo lugar não vamos criar entre nós uma ilusão pessoal eu não tenho nenhuma ilusão com esse parlamento que está lá quando os companheiros e companheiras falam eu se alguém me perguntasse o que seria o certo qual que deveria ser o nosso programa máximo uma constituinte exclusiva com uma reforma política que alterasse estruturalmente o sistema político brasileiro mexeu hoje companheiros cada vez que o congresso vota o povo perde cada vez que eles votam alguma coisa na reforma política é para as coisas ficarem piores do que elas estão nós estamos neste momento no país eu fui presidente da comissão de direitos humanos durante todo o ano passado nós estamos numa pauta de resistência se nós conseguirmos hoje fazer com que os fundamentalistas reacionários comandados por Eduardo Cunha e outros parecidos com ele não avancem com seus projetos isto para nós já é uma grande vitória companheiros e companheiras a pauta é de resistência de unidade democrática de articulação da sociedade civil dos movimentos sociais para resistir defender a democracia e evitar perdas trabalhistas perdas nos direitos sociais perdas previdenciárias e o desmonte do nosso patrimônio como é a questão do pré-sal vocês viram esta semana eles votaram lá a mudança da legislação sobre a questão das companhias aéreas permitindo agora 100% de capital estrangeiro tem uma pauta de maldades para serem votadas agora é isso que eu quero concluir meu raciocínio nada vai acontecer se nós não criarmos um ambiente político neste país de insurgência resistência democrática quase de desobediência civil companheiros e companheiras não é ou nós estamos vivendo um golpe eu acredito nisso ou a constituição está sendo rasgada e nós estamos vivendo um momento que não é um momento de normalidade democrática e portanto ele nos exige condutas e posturas diferentes ou nós seremos cobrados na história por ter permitido um golpe que nós agimos quase que de maneira subserviente condescendente ao que está acontecendo portanto companheiros e companheiras além de discurso é preciso também uma atitude de enfrentamento com isso que está acontecendo e nós temos que construir temos que ir para esse caminho então eu quero dizer para vocês o seguinte existem coisas que parecem pequenas mas não são por exemplo nunca nós podemos tratar Temer como presidente nós não podemos fazer um documento assinado Temer é golpista e sempre vai ser golpista a posição da CUT é a posição correta não participo também de audiência com o ministro golpista porque não reconheço o ministro desse governo nós temos que chamar os companheiros e companheiras não vamos fazer agenda com esse governo ninguém não vamos lá pedir para liberar recurso daqui ou dali não é hora para isso companheiros e companheiras não reconhecemos o governo golpista e portanto se enfrenta ao golpe é dessa maneira com denúncia e fazendo enfrentamento para tirar qualquer legitimidade de qualquer iniciativa que parta desse governo deixa eu aproveitar só citar uma coisa para vocês antes do golpe ser concretizado antes do golpe ser concretizado na reunião da semana anterior a votação da Câmara dos Deputados a executiva nacional da CUT se reuniu em São Paulo e deliberou por unanimidade e isso está na ata registrada em cartório da reunião da executiva nacional da central única dos trabalhadores nós não nos reuniremos com nenhum ministro nós não participaremos de audiência não participaremos de negociação caso o golpe venha a ser concretizado então a posição oficial da central dos trabalhadores é não participamos de nenhuma negociação nenhuma audiência nenhum bate-papo nada com esse governo não enviamos uma só carta uma só correspondência se referindo ao presidente Michel Temer isso para nós não existe nós nunca assumiremos desse termo e não e isso para a gente é a posição oficial da central preparar a greve geral é isso nós temos que parar o país contra o golpe ó Adi calamidade pública mais lei anti-terrorismo o que que dá porrada mas infelizmente esse projeto de lei quer dizer que agora virou lei foi enviado para lá pelo governo nosso governo e nós eu Pimenta diversos companheiros da bancada do PT do PC do B enfim nós defendemos contra a aprovação nós tínhamos a clareza absoluta de que o Brasil não precisa de lei anti-terrorismo não existe terrorismo aqui na verdade essa lei pode inaugurar o terrorismo aqui ela pode inventar o terrorismo aqui mas de qualquer maneira na época da ditadura tinha a lei de segurança nacional tinha a lei de exceção isso não impediu que nós fôssemos para as ruas combater a ditadura derrubar a ditadura então da mesma forma hoje não é isso que vai nos intimidar não é isso que vai fazer com que nós deixemos de combater o combate que deve ser combatido com lei anti-terrorista sem lei anti-terrorista nós estamos na trincheira de resistência até o fim olha em relação a a esse projeto de lei eu eu me senti muito orgulhoso quando a rede globo e seus órgãos de comunicação começaram a me atacar em relação a esse projeto eu falei porra eu estou no caminho certo porque onde a globo está eu estou contra se a globo diz A eu digo B e por que qual é a razão desse projeto nós temos que entender que há um há um processo ideológico aqui no Brasil né que se repete são 64 né qual era é a construção do inimigo você primeiro ganha corações e mentes para a ideia de que há um inimigo que te ameaça e contra esse inimigo vale qualquer coisa vale desrespeitar a constituição na época da ditadura o inimigo era o comunista o terrorista o subversivo então contra ele valia matar exterminar desaparecer torturar na segurança pública o inimigo é o traficante então contra o crime organizado contra o traficante contra o tráfico de drogas vale tudo vale exterminar vai desaparecer se é confundido com o traficante como Amarildo desaparece com ele mata a tortura agora elegeu-se a corrupção o corrupto é o inimigo da vez e contra o corrupto vale tudo inclusive desrespeitar a constituição desrespeitar direitos e garantias fundamentais o que que nós estamos tentando fazer lá na câmara um contraponto a isso olha eu vou dizer uma coisa para vocês e a gente paga um preço muito caro quando diz isso esse Sérgio Moro por exemplo é a figura mais execrável desse país o que se convencionou chamar de operação lava jato é um mosaico de ilegalidade de arbitrariedade de falso combate à corrupção porque não combate corrupção coisa nenhuma combate o PT a operação lava jato é dirigida agora como e é claro e é claro ninguém aqui todos nós aqui todos nós todos nós aqui combatemos verdadeiramente a corrupção todos nós o nosso partido ele foi fundado um dos pilares era a luta anti-corrupção ninguém nos dá lição de combater a corrupção não nem Sérgio Moro nem esse playboyzinho de concurseiro lá de Curitiba esses procuradores fundamentalistas nem a milícia que se transformou a polícia federal nenhum deles nos dá lição de como combater a corrupção agora a pior forma de corrupção é corromper a constituição da república é isso que eles estão fazendo e qual é a engenharia dessa operação Lava Jato é obter delação mediante coação que coação prender prende-se sem é prisão preventiva então não é prisão depois de um processo o devido processo legal em que depois de provado que determinado cidadão determinada cidadã praticou um crime e ela é condenada na forma da lei não prende-se preventivamente e deixa a pessoa mofando lá na cadeia e com ameaça ó próximo a vir pra cá é tua mulher próximo a vir pra cá são teus filhos faz a delação que eu te solto amanhã e não é delatar qualquer um não e não é delatar qualquer um quando a delação recai por exemplo sobre o mais citado Aécio Neves não isso aqui não vem ao caso aí não vem ao caso queremos saber do Nain queremos saber do Brahma queremos saber do Nain é como eles se referem desrespeitosamente ao presidente Lula é ele é a ele que eles querem então os projetos que nós apresentamos lá nada mais fizeram do que prestigiar a constituição e prestigiar os direitos e garantias fundamentais só que não é isso que eles querem porque na cabeça dessa turma do Ministério Público de Gilmar Mendes que é outra figura execrável do poder judiciário execrável não seria membro de uma corte constitucional europeia não seria ou não chegaria lá ou já teria sofrido impeachment mas como a gente propõe impeachment lá eles arquivam tudo mas o que essa chamada operação lava jato está fazendo é tentar dizer ao povo brasileiro o seguinte com democracia com respeito à constituição com respeito a direitos e garantias fundamentais não dá para combater a corrupção então a gente tem que combater a corrupção é botando para quebrar é como mais ou menos faziam na época da ditadura coage conseguem delações que nós nunca sabemos até onde elas são verdadeiras se estão totalmente verdadeiras se são parcialmente verdadeiras e ontem ontem eu tomei conhecimento da declaração de um magistrado italiano que participou foi um dos magistrados da chamada operação mãos limpas lá na Itália que inspira esse chefe da república de Curitiba e qual foi o depoimento desse magistrado a operação mãos limpas não transformou a Itália num país melhor o índice de corrupção na Itália aumentou de lá para cá o que nós conseguimos com a operação mãos limpas foi o desmantelamento do sistema político italiano e o que veio depois era muito pior Berlusconi e ele termina dizendo o seguinte a operação mãos limpas foi muito boa para mim magistrado fiquei famoso virei herói nacional mas para a Itália não foi nada bom e é esse caminho que a gente está seguindo aqui sob os aplausos de paneleiros de fascistas e obviamente da Rede Globo alguém aqui já viu a Rede Globo apoiar algo que é bom alguém aqui já viu algum órgão pertencente a essa máfia a esta máfia que controla a imprensa brasileira comandada pela Globo produzir algo que prestasse para a democracia brasileira não então continua sendo uma tarefa permanente nossa dos movimentos sociais dos movimentos populares e do partido de esquerda regular essa mídia golpista regular democratizar os meios de comunicação o nosso o nosso a nossa trincheira de resistência contra essa mídia hegemônica tem sido as redes sociais aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês quem aqui já viu uma página do facebook chamada caneta desmanipuladora quem já viu deputado Paulo Pimenta já até compartilhou a caneta desmanipuladora a caneta desmanipuladora em um mês chegou a 100 mil curtidas no facebook o que é considerado um viral de internet um alcance de 100 mil pessoas e quem criou quem inventou a caneta desmanipuladora são esses dois que estão aqui Rafael Caliari jornalista da CUT e Ana Carilina chega aqui chega aqui chega aqui para quem não conhece está passando aqui eles vão explicar qual foi a ideia da caneta e como é que surgiu porque eu gosto da parte como surgiu também que é engraçado está passando aqui no telão Rafael Ana dá uma explicadinha dá uma explicadinha no que é a caneta a caneta é uma tentativa de disputar a narrativa com a grande mídia eu acho que é de conhecimento geral aqui que a mídia brasileira não é democrática ela é fruto de um monopólio de concessões são muitos antigos e toda a mídia ela é a favor da a mídia ela recebe financiamento privado ela é um bem comercial assim como o público público também mas a grande mídia responde ao financiamento privado logo eles vão defender o interesse privado então a gente já sabe o que acontece as notícias são deturpadas são feitas de forma esquiva duvidosas e usadas palavras eufemismos que dão a entender coisas que não são bem por esse lado e a gente fica só com um tipo de narrativa a gente não consegue ter acesso ao outro lado da história e a nossa ideia é oferecer uma outra visão sobre aquilo que os jornais dizem basicamente isso eles têm o dinheiro eles têm organização eles são muito antigos e são muito poucos eles podem dominar todo o financiamento público eles podem impedir que outras opiniões e outros blogs e outros portais recebam esse financiamento público eles podem fazer o que eles quiserem mas tem uma coisa que eles não vão ter que são as nossas vozes nós somos muitos também e a nossa narrativa ela precisa ser implementada ela precisa ser dita e a gente tem que entender cada pessoa cada progressista tem que entender que hoje todos nós somos um emissor de informação então muitas vezes você olha a manchete de jornal e fala cara isso aqui está errado mas eu não sei qual é o termo que eles estão usando qual é o gatilho aqui nessa notícia então a caneta de manipulador ela é uma ferramenta com uma estética brilhantemente desenvolvida pela Ana que qualquer um pode usar todo mundo que tem um pente no computador todo mundo que tem o editor que vem com o seu celular pode fazer um risco vermelho inclusive a gente estimula que quem quiser quem puder faça em casa pode Facebook mande na página a gente tem um grupo de discussão a gente recebe muita pauta discute compõe junto a gente quer que isso se espalhe que as pessoas compõem as suas próprias narrativas e sejam donas das suas próprias informações muito obrigado parabéns democratização da místia se eles não fazem lá pelo se vocês não conseguem acertar isso lá na câmara se vocês não dão conta a gente vai dando conta por aqui a gente vai fazendo por aqui queria propor o seguinte antes de passar para mais uma fala do senador suplicível vamos abrir para mais duas perguntas aqui e aí a gente volta Claudinha bom dia companheira é muito bom estar aqui neste espaço em que se discute utopia e temos muito de utopia neste momento estamos vendo toda a nossa luta democrática todos os nossos direitos sendo retirados de todo o povo brasileiro da nossa nação e nós estamos resistindo nós temos ido nas ruas tanto no Rio de Janeiro como nos outros estados temos tentado unificar a esquerda e todas as instituições democráticas na frente Brasil popular na frente povo sem medo mas isto não está sendo suficiente precisamos avançar mais e eu gostaria então de saber dos nossos queridos Paulo Pimenta o Adir e do Suplicy o que mais temos que fazer neste momento para que esses colpistas realmente não passem Obrigado Cláudio deixa eu pegar aqui ele sempre pediu desde o começo então atua para voltar para a mesa vai lá Primeiramente fora Temer é assim que eu começo toda a minha aula sou professor Gilberto de Rio das Ostras e quero comentar aqui o prazer de estar presente na frente de três pessoas parlamentares ficha limpa a vida é difícil e ela conta uma história e essa história dos dias de hoje vão ser contados daqui a 50 100 anos como um golpe que se teve e é nós é cada um de nós que temos que lutar contra esse golpe não há outra pessoa a não ser nós no momento da história é nós que temos que fazer o que eles comentaram de que ir para a rua e colocar notícia no face etc é necessário a isso então eu gostaria de comentar de perguntar como regular essa mídia como vocês pensam nisso mas antes de como regulamentar um judiciário corrupto e partidário como nós temos essa é uma questão difícil da gente entender e que o golpe está conseguindo desnudar mostrar um judiciário que poucos entendiam então parece que o Brasil tem um juiz mas e os outros como regulamentar isso é necessário um judiciário que é o mais caro do mundo o mais corrupto do mundo e um judiciário que é o mais ineficiente do mundo o que que vocês parlamentares pensam em fazer obrigado vamos lá vamos voltar aqui na mesa passar senador suplicia para alguns comentários do senador e a gente volta de novo no plenário eu vou ser breve agora porque falei muito antes mas com respeito às questões sobre a reforma política eu acho que isso deve ser uma das prioridades e nós do partido dos trabalhadores temos muito batalhado por isso quero lhes dar o meu testemunho ainda no ano 2014 eu fui relator de uma proposta projeto de lei do senador Jorge Viana para que se proibisse a contribuição de pessoas jurídicas empresas e nesta oportunidade eu além de dar o parecer favorável também acrescentei que se deveria limitar em uma quantia de bom senso digamos mil e setecentos reais por cada contribuinte pessoa física e que isso para cada um dos uma das eleições esse ano temos vereador e prefeito no ano que vem deputado estadual federal senador governador presidente então para cada uma dessas haveria um limite e isso de acordo com a proposta do movimento por eleições limpas também considero e apresentei projeto nesse sentido no sentido de que cada candidato e cada partido deve ao longo da campanha registrar em tempo real na sua página eletrônica na internet quais as contribuições de qualquer natureza que cada um tenha recebido e eu acho que isso seria um avanço muito importante porque a justiça eleitoral até agora normalmente só divulga esta relação de contribuintes depois de realizada a eleição e se isso fosse algo obrigatório em tempo real ao chegar no sábado por exemplo dia 1º de outubro véspera das eleições de 2º de outubro próximo então cada eleitor os meios de comunicação a opinião pública poderia saber qual a natureza das contribuições obtidas por cada partido e candidato e se porventura notar que aquele candidato que obteve tal montante de contribuições e está gastando extraordinariamente muito mais que aquilo que isso fique claro seja para a justiça eleitoral e para cada um dos eleitores infelizmente esta o projeto de Jorge Viana não foi aprovado no senado foi derrubado por pessoas tais como as que estão aí apoiando o governo Temer imagine proibir que houvesse contribuições de pessoas jurídicas como é que nós lá nos estados ABC iríamos fazer a nossa campanha e coisas dessa natureza mas felizmente tendo em conta a iniciativa da UAB e de outras entidades junto ao Supremo Tribunal Federal este ano nós vamos pela primeira vez não ter contribuição de pessoa jurídica considero que isto é um avanço importante naquilo que nós temos defendido há outros aspectos da reforma política ali que por exemplo nós temos hoje quantos são os 35 40 partidos que perdão 35 partidos e eu que participo da vida política desde 78 se vocês me perguntarem o que pensa cada um desses 35 partidos eu sei o que pensa o PT os democratas o PCdoB o PSOL digamos o DEM o PSDB mas se falarem mais a lista dos 20 outros tantos partidos não sei se vocês sabem o que pensam mas eu acho que há portanto um exagero no número de partidos e que muitas vezes usam a sua condição de serem partidos para negociações na hora das campanhas políticas e de uma maneira não muito saudável então eu acho que há outro tema interessante que é do voto distrital aí há condições vantagens e desvantagens do voto distrital se for para um dia instituir o voto distrital eu acho que ele deve ser um voto distrital misto porque uma coisa é você ter a proximidade o eleitor junto ao representado e isso é uma das vantagens que se fala do voto distrital mas a outra coisa é você ter representantes da população que ultrapassam de muito a área do seu distrito vamos só para dar um exemplo assim de pessoas como o Darcy Ribeiro que tinha uma afinidade tão grande com Maricá ou Ulisses Guimarães em São Paulo para citar duas pessoas já falecidas mas obviamente nesses dois exemplos se fossem candidatos não seria só por distrito seria acho que toda a população do estado gostaria de ter a possibilidade de votar em pessoas como estas então eu acho que se for para pensar em voto distrital eu acho que deveria ser de natureza mista como inclusive existe em diversos países então queria dar essa contribuição sobre a questão da reforma política obrigado senador suplicível vamos pegar mais mais algumas perguntas antes de rolar para a mesa eu vou ali atrás depois eu volto aqui e faço para a mesa vamos lá espera aí vamos lá bom dia a todos meu nome é Sérgio Santana eu sou professor da Universidade de Canibumente sou procurador federal e sou conselheiro da UAB do Rio de Janeiro queria parabenizar o Adi o Paulo o Eduardo o Sofrici pelas intervenções a minha pergunta é o seguinte já que nós estamos num encontro de utopia vamos levar em consideração que esse impeachment não vai passar então já prevendo um cenário do DEAC como vocês veem em termos de partidos trabalhadores como vocês veem em termos de bancada como seria a governabilidade nos próximos dois anos ou seja esse governo vai ter que dar uma virada para a esquerda e quando eu falo esse governo não é o governo do Temer é o governo da Dilma ele vai ter que dar uma virada para a esquerda então com esse cenário de uma câmara extremamente conservadora desse cenário conservador já se pensou numa estratégia se seria uma visão dos movimentos sociais manterem essa mobilização e atuarem de forma mais significativa nas políticas públicas se seria a nível dos governadores então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso valeu vamos lá pergunta antes fora Temer não ouvi fora Temer volta querida companheiros companheiros da mesa saudar o Pimenta Vandi Suplicy parece que está em moda a violência contra a mulher e saudar as mulheres que estão aqui porque a gente está vendo muita mulher aqui saudar as mulheres estão na luta eu queria a pergunta vai para o advogado eu acho que o Pimenta é advogado não só o Vandi Vandi como é que você está vendo né essa essa discussão que está sendo contra a violência doméstica a violência contra a mulher a pergunta é nesse sentido não vou tomar muito né o tempo de vocês aqui até porque essa pergunta é que para fazer um pano de fundo a Globo coloca agora violência né violência contra a mulher violência a Lava Jato está sendo esquecida ela pegou criou uma curtida de fumaça está focando mais na violência contra a mulher então a minha pergunta vai nesse sentido Vandi deixa eu só fazer um comentário breve a nossa mesa lá atrás quando foi planejada tinha duas mulheres na mesa que era a companheira Benedita da Silva deputada federal e a companheira Jandira Feghali também deputada federal a Benedita fez uma cirurgia não está podendo participar ainda de debates assim e a Jandira caiu doente então teriam mais duas mulheres aqui na mesa que para nós é muito importante e um comentário sobre isso é que a central única dos trabalhadores tem agora em seu estatuto a paridade de gênero então metade da direção da cústia é de homens metade da direção da cústia é de mulheres quero saudar minha companheira Bete Paradela que está aqui companheira da direção eu já não estou vendo mais ninguém mas está todo mundo na área vamos lá uma pergunta rápida lá para frente boa tarde todas e todos fora Temer primeiramente pergunta muito rápida em abril em abril do ano passado houve voadir o congresso internacional de direitos humanos da OAB e o Lewandowski eu lembro que o OAB estava lá ele falou no discurso dele sobre o potencial do Supremo conter o avanço conservador da Câmara do Congresso Nacional eu queria que o OAB comentasse sobre as possibilidades do Supremo conter projetos de lei fascistas e reacionários que tomam espaço hoje na Câmara a segunda pergunta diz respeito à possibilidade concreta de uma reforma política em um Congresso Nacional onde 70% foram financiados por 70 empresas aliás por 10 empresas 70% por 10 empresas qual a possibilidade de concreta de uma reforma política em um ambiente onde a grande maioria dos deputados e deputadas foram financiados por grandes conglomerados empresariais é basicamente valeu deixa eu dar um informe aqui rápido antes de pegar as perguntas aí da frente dona Lys seu informe vai ser seu vai você dá um informe então gente bom dia eu queria dar um informe para vocês que daqui a uns 15 minutos vai tocar uma banda feminista chamada A Praieira uma banda formada em sua grande maioria por mulheres para a gente mostrar um pouco da representatividade feminista feminina desse ato desse grande festival chamado Utopia vocês estão todos convidados vai acabar a mesa tem A Praieira todo mundo convidado um abraço companheiros 15 minutos é aqui mesmo só não vai ser 15 minutos vocês vão esperar um pouquinho mais tem mais gente para falar vamos lá vamos lá vamos lá peraí vou pegar as duas que eu me pedi daqui na frente para a gente voltar na mesa depois a gente faz mais uma rodada vamos lá é o seguinte meu nome é Cristina eu fui militante do PT durante muitos anos desde o início e sou petista ainda hoje eu queria fazer uma pergunta via nos de São Paulo com outra amiga estamos com companheiras aqui é o seguinte a minha pergunta faz um rosto com a fala do companheiro lá sobre o pós-golpe e eu entendi concordo que a luta agora a prioridade é contra o golpe como fala o deputado mas e o pós-golpe qual é a possibilidade e qual é a estratégia para depois porque muita gente tem dito ah é melhor a Dilma não vencer o golpe e nós nos reorganizamos para depois para as eleições de 2018 mas isso considero que isso é um risco então qual é a estratégia para essa mobilização e isso não deveria já ser colocado se vai se fazer um previsito que como a Dilma já assinou o que é que você está pensando ok obrigado só só uma coisa o Tiago da informática da CUT por favor dá uma chegada aqui na frente se alguém estiver perto dele pede ele para chegar aqui vamos lá meu nome é Igor eu sou médico membro da frente de médicas e médicos populares do Brasil a minha pergunta ela é no sentido da companheira também há uma sensação de que recentemente aconteceram ataques propositais também ao PMDB inclusive ocorrendo uma tese de golpe dentro do golpe no PMDB favorecendo talvez o PSDB e grupos relacionados numa perspectiva talvez até de um plebiscito indireto por exemplo numa consolidação de um afastamento do Temer queria que vocês comentassem se há essa perspectiva de plebiscito em eleição indireta dentro do Congresso enfim numa conjuntura para até 2018 favorecendo ainda mais elites ok obrigado vamos lá Paulo Pimenta vai vou tentar ser bem telegráfico na minha opinião companheiros e companheiras a democracia para essa elite suposta elite brasileira capital financeiro esse grande segmento que está envolvido diretamente no processo do golpe para eles a democracia nunca foi um valor em si a democracia ela é uma possibilidade uma contingência quando é possível que os seus interesses econômicos estejam naquele momento histórico sintonizados com aquilo eu li recentemente um discurso que o Tancredo Neves fez uma semana depois da morte do Getúlio se você substituir a expressão setores das forças armadas por setores da burocracia do Estado que é aquilo que nós caracterizamos como hoje setores da Polícia Federal da Receita Federal da Justiça Federal do Ministério Público Federal que abdicaram de uma conduta republicana e assumiram um projeto político você lê o discurso como se nós estivéssemos hoje em 54 está lá o Tancredo dizendo assim a ampliação dos direitos trabalhistas do poder de compra do salário mínimo e a questão previdenciária são questões que eles não permitem e não suportam que o Brasil possa avançar num outro momento diz assim a criação da hidrelétrica de Paulo Afonso a Petrobras as refinarias contrariam o interesse das multinacionais que hoje dentro do Brasil vem o seu espaço no mercado brasileiro contrariado e a grande mídia o grande oligopólio faz o discurso no sentido de transformar o país naquilo que eles chamam do mar de lama e portanto é preciso eles fizeram esse discurso em 64 da mesma maneira a gente olha as manchetes dos jornais de 64 são idênticas às de hoje eles tinham convicção que ganhariam a eleição com a essa a partir do momento que foram derrotados em janeiro do ano passado existem notícias e matérias artigos do Serra do Fernando Henrique de tantos outros dizendo a Dilma não vai concluir o mandato Dilmar Temer Dilmar Mendes pode ser Dilmar Temer mesmo então é quase a mesma coisa pra eles a democracia não é um valor em si a alternativa Temer ela serve a depender da capacidade que eles tiverem de fazer com que ela possa viabilizar os seus interesses econômicos na minha opinião a essa já foi descartada e se a alternativa Temer não der certo e eles tiverem que optar por uma eleição indireta num congresso cuja maioria hoje está na mão do Eduardo Cunha eles farão porque as grandes questões que estão em jogo são outras o que eles precisam é mudar a lei do pré-sal pra garantir a retirada da exclusividade da Petrobras da operação o que eles precisam é mudar a legislação pra retirar a Petrobras obrigatoriamente dos consórcios de exploração ao pré-sal é isso que está por trás do gol se com o Temer conseguir muito bem se não for vai ser com outro porque pra direita a democracia não tem valor e eles descartam quem tiver que descartar para atender os seus objetivos como mobilizar mais gente na minha opinião nós estamos tendo uma boa resposta na nossa narrativa quando a gente denuncia o aspecto democrático do gol tanto no país como fora do país nós temos que introduzir de maneira mais caprichada uma tradução de como o golpe também mexe na vida das pessoas eu estava com um professor de uma universidade lá de Brasília essa semana e ele me dizia o seguinte Gilberto olha semestre passado nós tivemos 5.500 vagas no ProU primeiro semestre tivemos 5.500 agora o pessoal está apavorado não vai ter vestibular em julho porque não tem vaga do ProUni só numa faculdade de Brasília serão 5.500 alunos a menos filhos de trabalhadores e trabalhadoras que não vão ter mais oportunidade de estudar porque eles acabaram com o ProUni ontem companheiros e companheiras foi lançado o novo FIES com 100 mil vagas a menos a redução dos recursos para a saúde e para a educação significa o que? significa fazer com que o SUS consiga ser desmontado por um ministro que está lá financiado pelos planos de saúde companheiros e companheiras já desvincularam a aposentadoria do trabalhador e da trabalhadora rural do salário mínimo todo o poder de compra que nós recuperamos durante o governo do presidente Lula e da Dilma as pessoas quando se dão conta elas não sabem elas não têm a dimensão da consequência objetiva da sua vida naquilo que o golpe representa a questão da governabilidade a questão do pós-golpe ora companheiros e companheiras eu acho que nós não temos muita saída veja bem nós vamos derrotar eles vai ser a primeira vez que o PMDB estará fora do governo desde o final da ditadura pensem nisso quando eles tiveram pouca participação em qualquer governo Fernando Henrique Itamar, Sarney e os nossos governos eles tinham seis, sete ministérios derrotar o golpe é derrotar uma perspectiva de construção do Estado brasileiro que nós na rua faremos o que aquilo que ninguém mais acreditava que era possível portanto companheiros e companheiras o pós-golpe terá que ser uma nova legitimação desse governo não vamos criar uma ilusão seria um erro tremendo seria inaceitável que no pós-golpe nós voltássemos com o discurso da governabilidade porque a sociedade que saiu às ruas não vai aceitar que nós voltemos a fazer a velha política companheiros e companheiras essa ideia da governabilidade a qualquer custo ela não tem mais como ser recuperada companheiros e companheiras eu quero dizer por fim porque eu estou tentando ser bastante sintético não quero fazer uma exposição mais longa do que é permitido eu não acredito companheiros e companheiras que esse congresso vá fazer qualquer mudança para que as coisas melhorem eu acho temerário temerário com esse congresso a gente falar em reforma política profunda a gente falar e mudança da constituição porque hoje companheiros e companheiras se em 88 muita gente tinha dúvida se aquela constituição tinha avançado o suficiente a verdade que hoje defender a constituição de 88 se tornou quase um ato revolucionário porque se eles mexerem na constituição vai ser para piorar então a reforma política companheiros e companheiras só vai ser possível se nós conseguirmos alterar de maneira substancial e quantitativa a nossa representação o que eu quero introduzir aqui nesse debate é que eu acho que nós temos que ter também uma mudança de atitude enquanto partidos da esquerda por que companheiros e companheiras não é mais razoável que nós possamos explicar as nossas contradições por conta da não capacidade de realização da reforma política nós temos que incorporar nas nossas organizações partidárias sindicais seja elas quais foram um conjunto de pressupostos e de condutas daquilo que nós imaginamos que sejam certo então por exemplo se nós somos um partido que defende orçamento participativo em qualquer cidade que governa no Brasil nós temos obrigação de ser um partido que tenha as contas abertas elas tem que ser transparentes qualquer filhado tem que saber da onde que a gente recebe dinheiro e a onde que a gente paga porque isto é dialogar com aquilo que nós queremos que seja o pós-reforma política mas vamos mostrar agora para a sociedade alguns companheiros dizem não vai dar certo como é que nós vamos competir com eles se nós não tivermos o tipo de financiamento tradicional não companheiros companheiros está errado nós vamos ganhar votos mesmo que a campanha seja menor mesmo que não tenha os mesmos outdoor mesmo que não tenha não sei o que lá nós vamos ganhar votos mesmo do ponto de vista pragmático é errado imaginar isso eu fui a Curitiba sexta-feira no debate com Gilberto Carvalho nosso companheiro candidato a prefeito Tadeu Veneri lá ele falou assim olha tem uma coisa que parece pequena mas eu não vou fazer nenhum evento da minha campanha em hotel em clube aqui em Curitiba nas últimas campanhas a militância às vezes até ficava constrangida um ato de lançamento de uma campanha nossa em vez de fazer na quadra de um sindicato fazer um hotel mais luxuoso aqui em Curitiba não precisa companheiros e companheiras e não vai aqui nenhuma visão franciscana da política é uma visão racional daquilo que é uma exigência ética para uma conduta de esquerda e democrática num momento como esse através de gestos e atitudes dialogar para a sociedade e provar que nós somos diferentes e podemos fazer uma política diferente companheiros e companheiras é dessa maneira que nós vamos sair do golpe melhor do que nós entramos aprendendo com os nossos erros companheiros e companheiras e nós temos que ser emplacados para denunciar a seletividade da justiça da mídia e tudo mais mas companheiro e companheira que passou da risca daquilo que é permitido e teve atitude incompatível com aquilo que são valores fundamentais para o projeto da esquerda que nós acreditamos que é possível infelizmente nós não podemos passar a mão em cima da cabeça companheiros e companheiras então no momento certo esse debate vai ser feito é uma linha muito tênue mas nós temos que aprender com o nosso erro e precisamos sair desse processo melhores do que nós entramos e a sociedade brasileira está nos dando uma segunda chance muita gente boa tinha se afastado de nós já vou terminar Marcelinho muito companheiro e companheira chega para mim e diz assim tá bom debate vamos embora minha irmã fazia cinco anos que não saia para a rua eu nem sabia mais que ela era do PT ela achou a bandeira dela dentro do armário tá mais petista do que eu tá na esquina brigando com coxinha e tudo mais o petista companheiros e companheiras eu tenho dito isso onde eu vou o petismo é muito maior do que a burocracia do PT e nós acordamos muita gente nesse processo mas nós não podemos dar um tapa na cara dessa sociedade democrática que saiu pra rua porque ela veio conosco porque ela espera que a gente tenha aprendido e que possa derrotar o golpe pra governar não governe o discurso da governabilidade a qualquer custo com aliança com quem pensa diferente do que nós porque senão a gente não sabe se vai conseguir aprovar às vezes uma bobagem que não tem nenhum valor como diz o poeta às vezes é melhor perder bem acompanhado do que ganhar mal acompanhado então companheiros e companheiras eu acredito que é possível sim derrotar o golpe dar a volta por cima e sair desse processo muito melhor do que nós entramos companheiros e companheiras olha ainda dá pra continuar falando mais uns 20 minutos não tem deixa eu fazer dois comentários dois comentários breves com vocês sabe o tal do Eduardo Cunha aquele aquele que vocês arrumaram de presidente lá vocês estavam lá não conheça não pra quem não sabe deixa eu contar uma história sobre o Eduardo Cunha Eduardo Cunha foi presidente da Telerge companhia telefônica do estado do Rio de Janeiro o sindicato dos trabalhadores e empresas telefônicas do Sintel Rio tinha um jornal que saia toda sexta-feira toda sexta saia o jornal do sindicato como jornal de qualquer sindicato o Eduardo Cunha editava um jornal da empresa a empresa fazia um jornal pra passar pros trabalhadores e o jornal da empresa toda sexta-feira saia lá faltam 10 semanas pra acabar o mandato dessa direção do sindicato faltam 9 semanas pra acabar o mandato dessa direção do sindicato faltam isso é a cara do que é da canalice daquele sujeito que é um sujeito baixo ao nível de fazer esse tipo de coisa e ele enquanto presidente da empresa querer interferir no debate da classe trabalhadora querer ditar o que os trabalhadores vão fazer ou não vão fazer com o sindicato então o recado que é muito claro de nós trabalhadores pra todos esses fascistas que estão lá como o Cunha e como os outros que o acompanham é que nós trabalhadores não vamos nunca nunca dobrar a cabeça nunca baixar a cabeça a esse tipo de canalha quem manda na classe trabalhadora são os trabalhadores ia rolar pra mesa aqui a disso precisa alguém quer quem quer comentar pra gente rodar mais um pouco essa questão do pós-golpe governabilidade é claro que nós temos que construir uma nova noção de governabilidade porque essa a qual nós nos associamos ao longo de 13 anos do governo essa foi derrotada essa nos derrotou a governabilidade está em confiar no povo brasileiro nós superando a votação no Senado Federal é o mesmo Congresso é a mesma Câmara dos Deputados é o mesmo Senado é o mesmo Congresso Nacional Golfista nós temos que ignorar o Congresso nós temos que dialogar diretamente com o povo brasileiro e construir uma nova noção de governabilidade que pressupõe uma reestruturação da esquerda particularmente do Partido dos Trabalhadores nós temos que reconhecer e constatar aonde nós erramos e não é pra dar satisfação às classes dominantes não outro dia um jornalista me perguntou vem cá quando é que vocês vão fazer autocrítica eu falei não é da sua conta rapaz eu não tenho satisfações a dar a você essa é uma questão nossa é uma questão nossa não é uma questão que diga respeito a Rede Globo a Merval Pereira ou coisas do gênero ou bandidos do gênero essa é uma conversa nossa é uma conversa do povo brasileiro da esquerda brasileira que precisa refazer a sua estratégia precisa reconstruir a sua estratégia eles sabem ou se não sabem nós vamos fazer ver a eles que eles não vão acabar com a gente como é que eles vão acabar com o PT vão invadir sede vão invadir mas ninguém acaba com um projeto enraizado nos trabalhadores e no povo brasileiro ninguém acaba com isso nós vamos sair como disse o Pimenta temos que sair e temos que construir os elementos para isso vamos sair muito mais forte do que quando nós entramos nessa crise vocês veem tem um fato positivo nesse cenário golpista a sociedade brasileira está se politizando está polarizando isso é bom isso é muito bom vocês veem e aí talvez nós já possamos apontar uma falha nossa de não confiar no povo brasileiro tudo isso estava arquivado por 13 anos você vê que a necessidade das pessoas discutirem política participarem da construção dos rumos da nação dos rumos do país e isso nós não podemos perder mais dane-se o congresso nacional aquilo é uma porcaria dane-se aquilo dane-se dane-se câmara dos deputados dane-se senado federal aquilo lá aquilo é anticivilizatório nós não temos que nos preocupar com isso nós temos que fazer o que a gente está fazendo lá é resistir e enfrentar aquela turma como ela deve ser enfrentada é isso que nós temos que fazer depositado nós não podemos estão entrando na questão por exemplo do Supremo Tribunal Federal pessoal não dá neste momento para confiar nas instituições do Estado Brasileiro não dá nem poder judiciário nem ministério público não dá estão todos no golpe todos são artífices do golpe eu tenho eu tenho um apreço tenho um apreço institucional e tenho um apreço pessoal pelo presidente Ricardo Levandosi tenho e sinceramente tenho mas ele o coitado não pode fazer nada sozinho o colegiado que ele preside efetivamente não está à altura da democracia brasileira e eu que vinha defendendo já que nós sabemos que quando se fala em reforma política é óbvio que o Congresso Nacional esse que está aí não vai fazer se é algo que beneficia a maioria porque que eles vão fazer regras que os beneficiaram até hoje é óbvio que não vão fazer reforma política é decente reforma política de aprofundamento da nossa democracia não vão fazer não vão fazer não vão fazer então e constituintes constituintes saia das ruas reuniu o Congresso Nacional vamos convocar uma constituinte agora o escopo da constituinte vai ter que ser ampliado não é só para fazer reforma política não é para redesenhar o Estado brasileiro redesenhar o que que tem lá na Câmara dos Deputados por exemplo entrou em pauta na semana passada na Comissão de Constituição e Justiça uma PEC para conferir autonomia polícia federal mais do que ele já tem mais do que ele já tem essa autonomia exacerbada do Banco Central da Receita Federal da Polícia Federal isso tem que ser redesenhado não pode não coaduna com o princípio da soberania popular é como diz lá a música da Revolução do Escravo Grândula Vila Morena o povo é quem mais ordena é o povo quem mais ordena é o povo não podem ser esses burocratas fascistas dando a linha do Estado e da sociedade brasileira então não vamos aqui depositar esperanças ah o que que o Supremo Tribunal Federal vai fazer em relação ao golpe? nada vai assistir passivamente passivamente quem tem que barrar o golpe somos nós esquece o negócio do Poder Supremo esquece essa questão do Poder Judiciário estão todos eles no golpe meu querido companheiro Sérgio leva lá uma mensagem para a Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro se pronunciar claramente contra o golpe leva está faltando isso é uma vergonha a omissão da OAD leva essa mensagem eu sei que você eu sei que você difere da hegemonia da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro leva o recado do povo brasileiro a Ordem dos Advogados do Brasil e dos milhares de advogados democratas que estão resistindo inclusive contra a OAB a adesão vergonhosa da OAB ao golpe de 2016 eu quero dizer que com relação ao que o Adir falou sobre Câmara e Supremo eu não posso falar que eu não tenho imunidade parlamentar mas eu concordo com tudo deixa eu só fazer antes de passar para o senador Suplicy ganhar corações e mentes é a gente promover o debate e é promover o debate para todos enquanto a gente está debatendo aqui joga na tela aí o Tales que está escondido aqui embaixo da cadeira da cadeira do pai estava fazendo um desenho e eu queria compartilhar o desenho do Tales com todo mundo já rolou aí? peraí que ele vai jogar na tela aqui eu queria compartilhar com todo mundo aqui enquanto a gente está debatendo esse menino está aqui estava desenhando está aqui na tela já foi ou não foi? aqui não está lá foi não foi? então depois vocês chegam aqui na frente naquela dá para ver melhor é por causa do sol ele estava aqui desenhando e fazendo um desenho que primeiro Temer segundo fora Cunha terceiro fora Bolsonaro e quarto fora Hércio e embaixo com o símbolo da Globo riscado isso e a gente fazer veio aqui para a tela isso e a gente fazer a disputa e ganhar corações e mentes então o recado que a gente tira e vendo uma coisa dessa é que nós temos que fazer a disputa em casa na escola no bairro na padaria no dia a dia fazer o corpo a corpo não ter vergonha de botar a camisa vermelha não ter vergonha de falar queria passar queria passar para as considerações do nosso sempre senador Suplicy que se é alguém que nunca teve vergonha de falar expor a posição e se colocar onde quer que fosse um exemplo para nós é o Suplicy primeiro quero dizer da minha afinidade com as considerações que eu bati Paulo Pimenta colocaram há pouco porque eu quando ingressei no PT era 1979 segundo semestre o governo Ernesto Geiser do regime militar havia extinguido Arena e MDB então aqui eles estavam formando o PT convidaram a mim mais cinco deputados venham se juntar a nós na fundação do PT e eu pensei bastante li o programa os estatutos daquele partido que queria sobretudo por meios democráticos fazer com que o Brasil se tornasse numa sociedade mais justa que pudesse dar voz e vez a todos aqueles que ao longo de nossa história não tinham conseguido efetivamente influenciar as decisões dos governantes e que também tinha na questão ética e em todos os procedimentos democráticos uma coisa de extraordinária relevância e importância ingressei no PT e quero lhe dizer continuo a ser companheiro do PT porque eu continuo a lutar por esses mesmos propósitos inclusive de defesa da transparência como os meus colegas deputados federais aqui tão bem expressaram essas sugestões que você colocou de tornar inteiramente transparentes eu por exemplo falei há pouco que gostaria de que houvesse a transparência em tempo real de todas as contribuições de qualquer natureza às nossas campanhas mas além disso também estou de pleno acordo que as próprias finanças a contabilidade a demonstração financeira do que é que nós recebemos como partido e como gastamos isso também estou de pleno acordo e quero elogiar esta afirmação às vezes as pessoas vão mas com tantos problemas você continua nesse sentido e eu sempre digo para quem me pergunta sobre isso olha quando se está numa grande organização mais de um milhão e setecentos mil filiados não é isso então se alguns companheiros companheiras cometem erros às vezes erros gravíssimos como alguém lá na Petrobras se aproveitar para o seu enriquecimento ilícito ora é nosso dever o dever de cada um procurar prevenir e corrigir os erros com medidas tais como as que aqui estão sendo propostas e ali onde estamos eles como deputados federais eu por exemplo nesses últimos 13 meses que fui secretário de direitos humanos de um prefeito que é extremamente sério eu sou testigo enquanto Fernando Haddad é um prefeito de excepcional seriedade e transparência em seus propósitos com tantas medidas nessa direção então ali onde estivermos procurarmos darmos o exemplo procurarmos dar o exemplo de de coerção de retidão de transparência em todos os nossos atos com respeito à questão o que vai ocorrer nas diversas hipóteses a presidenta Dilma há cerca de duas semanas na Brasil para o Luiz Nassif deu uma entrevista onde ela disse que uma vez voltando à presidência ela está disposta inclusive a realizar uma consulta popular para saber se o povo deseja ou não que haja uma nova eleição eu acho que é importante ela inclusive conversou com os deputados federais e senadores diversos dos quais assinaram uma proposta de emenda da constituição inclusive propondo algo nesta direção e é possível que seja difícil obter os três quintos necessários para uma proposta dessa natureza ser votada em ambas as casas mas eu acho que é numa direção pelo menos de demonstração da parte dela extremamente aberta e democrática como acredito que seja a sua postura para além de qualquer interesse pessoal da parte dela então eu acho que é eu estou feliz de ter aqui nessa mesa redonda com vocês porque percebo a vontade de todo esse movimento que a central única dos trabalhadores e demais entidades está realizando para elevar o grau de consciência de todos nós brasileiros estarmos com ainda maior dedicação ao propósito de efetivamente garantir que a presidenta Dilma possa continuar e daí realizarmos todos os passos para aperfeiçoar o processo democrático brasileiro Parabéns a todos vocês Obrigado o debate está bom né vamos fazer mais uma rodada então vamos lá vamos lá peraí eu vou fazer o seguinte vou começar lá de trás vem vindo para frente sem problema eu vou começar lá de trás vem vindo peraí que você faz o final vamos lá vamos lá vamos pegar mais meia dúvida de pergunta aqui para voltar para a mesa começar daqui a gente vai indo vamos lá bom dia deputados bom dia senador meu nome é Leonardo eu sou de Ridas Ostras sou do Partido dos Trabalhadores sou da Frente Brasil Popular e eu queria fazer uma pergunta no sentido dessa reconfiguração da nossa democracia que nem o Adir propôs a gente tem muitas críticas ao legislativo ao executivo mas por vezes o judiciário é esquecido senso comum as pessoas esquecem do judiciário e a gente está vendo agora o papel do judiciário nesse golpe e eu queria saber como a gente vai mudar esse judiciário como reestruturá-lo uma vez que está sendo um artífice importante desse golpe é isso obrigado vamos lá vamos voltando para correr daqui da frente queria vou fazer aqui vou fazer lá e vou jogar para o plenário não está esquecido não só vou pedir para as pessoas fazerem que nem o Leonardo para a gente fazer perguntas curtas que nós temos hora para encerrar vamos lá eu sou Mônica Miranda eu sou do PCdoB sou da União Brasileira de Mulheres e faço parte do grupo a Esquerda na Praça que algumas companheiras que estão aqui fazem parte que é um grupo de resistência mas antes de eu fazer a minha pergunta eu queria falar uma coisa como feminista que sou que não dá para deixar passar a primeira é dizer que a violência contra a mulher não é moda dizer que a violência contra a mulher é moda e que a Lava Jato está sendo esquecida e está sendo colocada no lugar a violência contra a mulher é uma coisa muito séria a violência contra a mulher é uma questão cultural machista patriarcal do qual nós não conseguimos livrar até hoje então isso é muito sério a gente tem que ter cuidado com a forma de falar que nós a pergunta acabou nem sendo respondida mas enfim eu quero deixar isso claro aqui porque é uma luta nossa muito grande de milênios de anos bom fora isso eu queria fazer uma pergunta eu não sei se é correto mas eu sempre tenho pensado que assim como que um governo que não é um governo né mas que vai ficar há dias né pode tomar tantas decisões acabar com ministérios fazer tantas coisas se isso juridicamente é correto porque na minha concepção ele teria que ter restrições para algumas questões eu não sei se isso é fato então eu quero aproveitar que vocês tenham conhecimento jurídico mais profundo para me fazer isso porque isso é uma coisa que tem me angustiado muito obrigada vamos lá obrigado deixa eu ir lá na companheira para a gente já já voltar para a mesa vamos lá gente não sei se é boa tarde acho que é boa tarde já né meu nome é Ana Paula sou professora municipal do Rio de Janeiro sou da base participação da base dos profissionais de educação dos sindicatos profissionais do Rio de Janeiro o CEP e participei ativamente das greves de 2013 e 2014 e aí primeiramente fora Temer desculpa né esqueci segundamente terceiramente para sempre mas eu sou professora eu entro dentro de sala de aula como professora ali que eu quero saudar né e a primeira coisa que eu falo é primeiramente fora Temer meus alunos ficam me olhando assim porque eles só veem a Globo né então é difícil combater diariamente eu estou aqui porque eu fiquei na minha cabeça com a fala do Quaquá e com o vídeo do Quaquá que xingou o pezão lá quando teve enchente em Maricá então eu entendi que o Quaquá fazia parte de uma corrente do PT que não coadunava com essa parceria e coligação com o PMDB então eu estou aqui por isso porque na verdade eu não sou do PT eu gritei muito fora Dilma e eu entendi que quando começou a construção desse golpe eu tinha que ter uma postura não tem como você dizer como muitos companheiros meus que eu tenho apreço ah não são todos todo mundo está no mesmo saco não está nada no mesmo saco a gente está sendo diariamente é assim recepado pelo pelo governo do 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 Temer e a gente tem que ter uma postura ou você é contra o golpe ou você é a favor do golpe não dá pra ficar em cima do muro é por isso que eu estou aqui então assim a minha fala e eu estou assim muito feliz de ter escutado Paulo Pimenta e ter escutado o Ad e ter escutado o Suplicy que concorda com eles porque eu estou até tremendo porque assim eu tenho aqui a companheira Duda que tantas vezes fiz oposição dentro do sindicato bati tanto de frente eu bato de frente direto com a direção do PT dentro do sindicato porque eu não concordo mas eu estou aqui gente porque eu acho que a gente não tem que ficar falando para nós mesmos eu no meu Facebook eu não sei que 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 críticas eu estou tendo mas eu combato o golpe diariamente e o fora de uma que eu gritei eu converso muito com a minha família grande parte dela está aqui e converso com as pessoas e eu pensando que essa mulher também pode ter passado lá dentro as opressões que ela sofreu não estou dizendo que ela não teve erros ela teve erros inclusive companheiros que estão aqui né disseram diziam lá no CEP né não mas eu nem fiz campanha para ela mas eu nem votei nela eu acho o seguinte a gente tem uma situação gravíssima acontecendo entendeu então assim vai ter eleição aí os companheiros estão combatendo é isso que eu quero a minha pergunta para vocês estão combatendo é diariamente que a gente se posicione tem que se posicionar tem que votar e eu vou votar na Jandira porque eu acho que o Freixo não está atendendo o que eu acho nesse momento que ele tem que me atender que é se posicionar contra o golpe eu estou falando um absurdo que as pessoas não se posicionem é um golpe absurdo e a gente tem que se posicionar então eu não estou aqui a utopia para mim não é um evento do PT eu gostaria que tivesse assim mais pluralizada que aquilo ali tivesse lotado porque eu acho que o Quaquá né diante da fala dele ele tem que ser posicionado com o PMDB é muito importante para gente para a discussão do PT eu não sou do PT mas eu acho que tem que se discutir votei no PT sempre né mas assim não sou filiada nem nada não não sou porque no meu sindicato não dá mas assim o que eu queria perguntar como é que está sendo feito como é que dentro da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro que é nojenta dentro da da alerje eu queria que vocês falassem para mim como é que está sendo o posicionamento dos parlamentares do PT por quê? porque durante a discussão do nosso plano de carreira que a gente levou muita porrada na rua vocês sabem a violência que foi os os parlamentares do PT ficaram logicamente era coligação com o PMDB somente o Reimão somente o Reimão somente o Reimão ficou com a categoria então como é que está esse posicionamento agora que houve o racha com o PMDB eu queria ter isso claro sabe porque está difícil a esquerda se unir está difícil mas eu tenho que discutir isso isso tem que ser discutido a gente não pode ficar falando para nós mesmos o tempo inteiro vocês me desculpem mas eu precisava fazer esse desabafo obrigado companheira desculpa eu ficar pedindo para terminar para a gente fazer as outras perguntas Marcelinho eu tenho compromisso com o Coacoa lá no hospital eu já estou atrasado então vou pedir licença para você um abraço felicidade obrigado pela força vamos lá deixa eu pegar mais duas duas perguntinhas aqui e aí eu passo para o Paulo e para o Adi para a gente fazer o encerramento vamos lá rapidinho rapidinho companheiro que tinha pedido aqui atrás deixa eu só a gente falou do Coacoa eu não sei se vocês sabem aqui em Maricá tem ônibus de graça 24 horas por dia 7 dias por semana é o vermelhinho boa tarde sou Carlos Alberto pedagogo também sou do PT eu só rapidinho queria só falar com o Suplicy Suplicy você me representa mas só uma questãozinha que você colocou que eu acho que é importante a questão do plebiscito se Dilma pede ou não mas eu quero dizer que ela foi eleita nós fomos para a rua e ela é uma presidenta eleita não tem que ter plebiscito nenhum ela tem que voltar e aí radicalizar e aí eu quero falar a fala do Pimenta ele colocou algumas coisas que nós temos que esse congresso e a nossa bancada radicalizar se errou errou não vou falar no erro mas temos que puxar a questão da direta para o judiciário temos que tirar o privilégio dos deputados contra eles pegam a imunidade parlamentar e fazem o que querem falam o que querem temos que tirar a imunidade parlamentar se é para radicalizar vamos radicalizar agora vamos colocar na mesa e também tirar do papel ter mais participação dentro dos partidos a questão das mulheres na direção partidária é isso que o PT tem que dar essa guinada eu não concordo da Dilma puxar outra questão outra eleição para presidente aqui no Brasil isso aí obrigado vamos lá agora eu vou pegar a última aqui no caminho se eu conseguir passar é claro para a gente voltar minha querida companheira Conceição a Maria Fro boa tarde acho já gente eu queria fazer algumas reflexões estamos aqui no festival da utopia então um pouco um convite para os companheiros do PT mas também um convite para os educadores e para os formadores aqui a primeira lei sancionada pelo presidente Lula eleito em 2003 em 2003 primeira lei 9 de janeiro de 2003 primeira lei que obrigava os currículos no ensino fundamental médio inclusive acadêmicos a ensinar a cultura afro-brasileira e africana e depois ela foi sancionada em 2008 acrescentando a culturas indígenas uma das primeiras ações do golpe foi acabar com a SECAD que é a secretaria do MEC onde a gente pode fazer embora não tenha tido muito financiamento tenha tido vários problemas mas haviam políticas sendo implementadas ali isso no material didático isso na formação de professores havia um esforço muito grande do combate à homofobia à transforbia ao racismo enfim era ali que eram gestadas essas políticas a inclusão e tudo isso foi para o saco foi para o lixo quando você olha eu sou blogueira também trabalho na formação mas sou blogueira quando eu vejo eu coloquei uma foto de um outdoor que tem o hospital municipal que chama Che Guevara deve ter uns mil umas mil curtidas mas eu já deletei uns 70 comentários e eu ia olhar os perfis eram jovens muito jovens e era uma barbárie uma bobajada fascista horrível e aí o meu olhar como formadora como educadora está muito preocupada não sei se eu estou no Rio o território do Bolsonaro mas eu já falei numa mesa anterior e falou o Bolsonaro não veio do céu nem do inferno ele foi eleito então como é que a gente nós aqui adultos formadores podemos pensar em estratégias de formação e de intervenção e não diminuir como diz a companheira feminista ali a questão do machismo do racismo da homofobia como questões menores nós não podemos reduzir a política e a economia só porque isso não está fragmentado preconceito a população mais pobre desse país é negra não é à toa o racismo é um lugar da reprodução da pobreza entendeu nós precisamos enxergar isso com mais amplitude e aí o meu convite é quando eu era adolescente entrei no PT tinha formação né eu fui aprender coisas ali eu me formei um sujeito né cidadão deste mundo a partir de um partido que tinha uma preocupação com a juventude de trazer e formar e criar a mulher que eu sou cidadã que eu sou educadora que eu sou então assim nós precisamos refletir com seriedade sobre isso nós eu estou falando todos nós como sociedade dentro da aula nos partidos políticos nos sindicatos nos nossos coletivos nós estamos perdendo dessa juventude que está se fascicizando gente é uma coisa horrorosa o golpe é machista o golpe é machista se a Dilma não fosse uma mulher ela não sofreria as coisas que ela sofreu nós precisamos entender isso isso não é uma questão menor tá então assim é muito mais uma reflexão e aí assim ó convidados daqui que eu sei que vocês são da militância nós estamos com um projeto lá na CUT nacional nós vamos começar eu vou ajudar a escrever as cartilhas chama formigueiro e a ideia é um pouco recuperar quase a teologia da libertação da gente criar pequenos núcleos células de formação política a gente precisa entender é trazer né pro berço assim a gente precisa voltar com isso então eu convido pra todo mundo pra gente entrar e levar isso como uma coisa séria isso não é menor e pra vocês aí a gente precisa voltar a isso com o PT de verdade com seriedade obrigado bro bom vou voltar aqui pra mesa deixa eu dar alguns informes aqui antes de passar para os dois debatedores às 15 horas vai acontecer aqui na tenda dos pensadores da Arci Ribeiro a mesa de encerramento oficial do festival internacional da utopia vai ser uma mesa com as entidades que participaram da construção do festival da utopia vai estar a CUT MST da Europa da África da Ásia então daqui a pouquinho às 15 horas pessoal que está assistindo pela Perseo Abramo vai ser transmitido também a mesa das 15 horas depois quando a gente sair de lá vai rolar um bailão aqui nós vamos tirar as cadeiras vamos fazer uma grande confraternização nossa dos trabalhadores com a banda Moça Prosa que é uma banda de mulheres aqui de Maricá mas se apresenta construiu sua história lá na Pedra do Sal então às 17 horas nós vamos fazer um grande baile aqui uma grande confraternização dos trabalhadores oi? 18? tá bom 18 não tem problema tem que ser 17 mas tudo bem às 10 da manhã tem a corrida e caminhada da utopia lá da Praça da Matriz no centro de Maricá está todo mundo convidado eu infelizmente não corro nem caminho mas não tem jeito e às 12 horas amanhã meio dia nós vamos encerrar aí só pro pessoal do TRS que estiver na área o churrasco é por conta de cada um que já teve questionamento do TRS não a roda de samba é nossa churrasco é por conta de cada um a cerveja é por conta de cada um é uma roda de samba dos trabalhadores com o Daniel Xamã a Mayra Santa Fé Alessandra Terrible que já está por aí o Gentil Nogueira da direção da CUT que está cantando aqui conosco a Sofia Lima filha do Carlos Manuel que vai vir dar uma canja na roda de samba dos trabalhadores por último dois últimos informes é primeira conferência da Frente Brasil Popular da Zona Oeste dias 8 e 9 de julho no Simpro Campo Grande então quem quiser mais informações o Walter está lá atrás só dá uma chegada e assim que encerrar essa mesa nós vamos ter um nós vamos ter música aqui com com as meninas com a Dora Alice praeiras com a Dora Alice e o grupo As Praeiras e nós vamos estar lançando aqui na tenda também junto com com isso nas atividades culturais a estrada e a poetisa da minha querida amiga Alessandra Terrible que além de cantar na roda de samba amanhã está lançando o livro hoje joga nas 11 então todos estão convidados também pro lançamento do livro e pra pra aqui agora Paulo Pimenta e o Adida Muz pra gente encerrar a mesa que o pessoal está ficando com fome e com sede pessoal em primeiro lugar eu acho que foi uma uma excelente oportunidade poder estar aqui conversando com vocês e agradecer também ao nosso senador Eduardo Suplicy pela gentileza de ter estado conosco eu conversando com um amigo que era um adido político de Cuba aqui no Brasil e conversando também com os amigos lá da Venezuela eu sempre dizia uma coisa que ela se mostrou muito verdadeira por um aumentar consumo sem aumentar a consciência dá um baita problema eu acho que num determinado momento a gente vai falar sobre isso pensar sobre aonde que nós abdicamos nesse processo todo de um aspecto fundamental e decisivo da afirmação de um projeto político como o nosso a formação política e a capacidade de sustentação e defesa desse projeto não é razoável que nós possamos ter feito tudo o que nós quisemos e a nossa capacidade de articulação efetiva em determinados segmentos da sociedade ela está muito distante então os exemplos tem sido dados o próprio presidente Lula tem falado muitas vezes sobre isso no sentido também além de recuperar essa capacidade de organização então atividades como essa iniciativas como essa elas são muito importantes para nós todos nós no entanto companheiros e companheiras além da formação existem alguns outros atributos que são muito importantes para enfrentar um processo de golpe como nós estamos enfrentando um deles é a coragem referência inteligência às vezes uma pessoa sozinha ela consegue fazer um estrago nos golpes vocês viram aquela cena de um companheiro uma companheira eu não sei que fez uma capa falsa de um livro fora temer e que tiraram uma foto dela no metrô rapaz aquilo ali deu um estrago nos golpes aquela imagem virou um mundo uma outra pessoa que um dia teve uma ideia de botar foto no tema em lata de lixo aqueles quatro companheiros e companheiras que resolveram botar nas malas quando elas iam viajar depois nós fizemos lá em Brasília esses dias uma atividade que foi muito legal então em primeiro lugar eu acho que a gente tem que estimular os companheiros e companheiras a usar ao máximo a criatividade em gestos que mostram a não legitimação não reconhecimento deste governo não é uma questão qualquer pessoal o Temer faz um mês e pouco que está lá golpista ele veio uma única agenda pública ele tentou vir aqui no Rio de Janeiro teve que mobilizar o exército nenhum ministro fez uma agenda eles estão reclusos eles estão escondidos e as pessoas que votaram a favor que apoiaram esse negócio estão envergonhadas especialmente depois daquela sessão do dia 17 de abril lá na Câmara uma coisa era a gente olha pessoal isso aqui é um gol esse Eduardo Cunha é o chefe de uma mata isso aqui é um bando de bandidos isso aqui não tem nada a ver com pedalado isso aqui não tem nada a ver isso aqui é um gol uma coisa é a gente falar outra coisa foi as pessoas assistirem ao vivo 367 pessoas mil e seis falaram nas contas da Dilma por que que aquele dia quando terminou a votação eles não foram pra rua bater panela não foram com a camiseta festejar a eleição do presidente dele por que que o dia que o Temer tomou posse não teve um grande ato lá na frente onde é que escondido com vergonha e aquelas pessoas que acreditaram olha com certeza um outro governo vai vir e vai ser ainda mais rigoroso do que o PT no combate a corrupção elegeram o Temer quando anunciaram o ministério acharam que ia vir um corpo que era um aquilo ali um concurso pra saber quem é que tem a ficha corrida maior quem é que responde a mais processo a mais inquérito não tem um que escape companheiros e companheiras parece que usaram o critério pra ver o que tivesse mais se envolvido em alguma coisa pra ser indicado pra ir pro ministério era uma expectativa enorme na sociedade primeiro a conta fizeram pra acabar com o ministério da cultura acabar com o desenvolvimento agrário acabar com as políticas sociais fizeram um ministério parece que tem cinco ou seis países do mundo que não tem nenhuma mulher no ministério desde o gás do Brasil não assistia aí acabaram com a cesta de tecnologia meio negro acabaram com todas as políticas da secaria aí aqueles que foram pra rua achando não, mas pelo menos vai diminuir o imposto aí o Meirelles foi pra televisão na primeira entrevista vamos ter que votar que vai ser PMF vai ter que ter mais imposto pra botar as contas em dia aqueles que imaginaram que nós ia mexer na previdência agora descobriram que eles já mexeram na previdência e que vai piorar muito mais então você não encontra o que você mais encontra agora é gente apagando fotos de facebook pra que ninguém saiba que um dia foi uma espaciada nos próximos mas pessoal tudo isso mostra o que? que nós temos que ter nitidez das nossas posições aquelas pessoas que desde o início se mantiveram o pilho e quando iam às vezes no almoço de domingo na família e que alguém começava assim pois é mas será que o tema não vai ser melhor mas será que a Dilma não sei o que será que não que ficou no será será hoje não sabe direito como sair aquele que disse não vocês vão ver que esse negócio é um golpe o que tem por trás disso é algo muito grave é um esquema criminoso estão bandidos eles querem vender o Brasil quem disse isso? chega agora e diz eu não disse pra vocês que esse negócio aí era isso aí eu não avisei vocês que não tem embarcado nessa canoa furada vocês não perceberam tira foto com o Eduardo Cunha bater panela com o golpista isso aí mancha a biografia de qualquer um então companheiros e companheiras o momento político é um momento que nos exige clareza de atitude de postura e de discurso porque esse é o único caminho possível pra gente derrotar esse golpe e nós vamos derrotar esse golpe e sair desse processo melhor do que nós entramos um grande abraço a vocês e seguimos na luta companheiros e companheiras muito obrigado em nome da central única dos trabalhadores em nome da direção da CUT quero agradecer muito deputado Paulo Pimenta que veio até aqui nos deu a honra de comparecer na tenda dos trabalhadores pra esse debate e agora pra pra concluir os trabalhos de hoje meu companheiro meu deputado o Adi o Adi vale tudo como é que é começa a sua fala dizendo como é que é a pronúncia correta do seu nome o povo decide esse é o nosso homem de massas bom pessoal foi muito bom estar aqui muito importante o Pimenta que aliás é um grande companheiro eu achava o Pimenta meio maluco quando eu cheguei lá esse cara é meio doido mas o Pimenta é um dos nossos melhores parlamentares lá na Câmara quando eu digo um dos nossos não é um dos nossos do PT é um dos melhores deputados da Câmara dos Deputados e cumpre um papel fundamental nesse momento que a gente está enfrentando aqui no Brasil então está lá ombro a ombro com o Pimenta e com outros companheiros e companheiras da bancada tem sido um aprendizado eu quero também abenizar dar um abraço especial no Coacuá em todos os companheiros e companheiras que organizaram isso aqui isso aqui pode ousadia né então e para se pensar a utopia tem que ser ousado né então Coacuá e todos vocês foram extremamente ousados em aportar aqui em Maricá e organizar esse festival sensacional festival de alegria de confraternização mas também de combate de debate de reflexão de enfrentamento porque é isso é essa missão que nós temos que cumprir daqui para frente né eu pensando no que está acontecendo comparando com outros tempos nós temos que entender 64 é a esquerda ela o povo brasileiro sofreu o golpe e a esquerda saiu do golpe superou a ditadura com dignidade perdemos ali em 64 perdemos mas perdemos com dignidade fim da ditadura os companheiros que de armas na mão ou não dignificaram e esse é o nosso papel hoje qualquer que seja o resultado no senado nós temos que sair desse processo de cabeça erguida e com clareza daquilo que nós temos que fazer daqui para frente qualquer que seja qualquer que seja o resultado no senado essa é a nossa história é isso que o povo brasileiro espera da gente e é isto que nos cumpre desempenhar nós não podemos desmerecer a vida ensina a vida ensina eu espero que esse aprendizado nesse curto período golpista esse aprendizado não vá por água baixa nós temos que aprender com o que está acontecendo e acho que estamos aprendendo sinceramente acho que todos nós estamos aprendendo mas o aprendizado é um processo contínuo o aprendizado ele não acaba ou não deve acabar nunca eu espero que daqui para frente nós aprendamos todas essas lições joguemos as ilusões ao mar não podemos ter ilusões de que a direita as classes dominantes não aceitam um milímetro que se dê em favor do povo não aceitam e disseram isso para a gente disseram para a gente olha nós não aceitamos nós não queremos mais vocês aqui eles lembraram a gente que a luta de classe existe parece que a gente tinha esquecido então não vamos esquecer a luta de classe existe e nós temos que lutar nós temos que enfrentar esse é o momento de enfrentamento sem ilusões sem ilusões então meus queridos companheiros minhas queridas companheiras daqui para frente é luta e combate daqui para frente é luta e combate daqui para frente é reconstruir a nossa estratégia é estabelecer novas táticas e sem ilusões não vamos mais ter ilusões de classe não vamos achar não vamos eleger determinadas questões como questões republicanas e que na verdade significam apenas não entender que o Estado não é que o Estado não é um palco neutro ali se trava a luta de classe também não vamos aceitar não vamos cair nas parrelas que por exemplo um presidente da república um presidente ou uma presidenta oriunda das lutas populares uma presidenta ou um presidente oriundo das lutas do povo deva se submeter a uma corporação e porque essa corporação quer que se nomeie determinado cidadão para a maioria da república que a gente deva se submeter a isso isso não está na constituição o presidente nomeia quem ele quiser muitos de nós muitas vezes compramos esse discurso de aparente republicanismo e que na verdade é uma armadilha contra nós está aí as nomeações que nós fizemos para o Supremo Tribunal Federal não há neutralidade isso não existe devemos combater todas as formas de ilícito inclusive a corrupção que tira recursos do povo brasileiro que gera na população brasileira uma indignação justa devemos mas com as armas da democracia e não com as armas da ditadura nós não podemos dizer ao final disso tudo olha para ter eliminado a corrupção nós tivemos que eliminar a democracia que é a nossa derrota é a derrota do povo é a derrota do projeto de esquerda é a derrota do processo civilizatório e quem encarna o processo civilizatório aqui nesse país na América Latina são os povos oprimidos é a esquerda são os movimentos sociais é o movimento estudantil é o movimento LGBT e tendo a clareza nesse momento ainda que provisoriamente estamos sendo governados por uma quadrilha de bandidos o que se viu na Câmara dos Deputados e no Senado Federal foi uma quadrilha que se reuniu para afastar do governo uma mulher honrada uma guerreira a nossa presidenta e que nós vamos recolocar lá na cadeira com a força do povo organizado e não vamos cair em atalhos não vamos cair em ressalvas mas olha poxa mas vamos mandar uma PEC para lá vamos fazer um plebiscito ali não a constituição diz que o mandato da presidenta é de quatro anos e esses quatro anos tem que ser cumpridos se não forem cumpridos é golpe e nós não podemos embarcar na canoa do golpe então companheira de companheiros um forte abraço um beijo não vamos nos desmobilizar não vamos nos desmobilizar não vamos perder a esperança não vamos perder o otimismo a nossa luta é a luta do povo brasileiro é a luta de todos os povos oprimidos da América Latina um beijão não vai ter golpe não vai ter golpe não vai ter golpe bom eu queria eu queria em nome da direção da central única dos trabalhadores agradecer meu companheiro Adi Damus candidato para quem eu fiz campanha há dois anos atrás e vou continuar fazendo por muito tempo pela presença peraí Paulo não é assim não calma aí cara eu vou te dizer Alê chega aqui queria dar um presente para vocês vem cá não sai da mesa não que eu tenho um presente para vocês vocês também queria dar um presente para vocês Alessandra companheira nossa militante do PT militante da CUT veio lá de Brasília especialmente para lançar o livro e cantar aqui no Rio então queria apresentar vocês com o livro e com o CD da Alê porque a nossa luta é na política e a nossa luta é no campo da cultura também então nosso presente para vocês não tem nada nada da política clássica nisso isso é a política que a gente faz disputando no campo da cultura ideias aí queria passar para Alê enquanto a gente vai desmontando a mesa para ir falando um pouquinho quem quiser o livro vai estar vendo o livro e o CD o livro e o CD vão estar vendo aqui na nossa tenda bom primeiro agradecer o convite é uma honra fazer esse lançamento em meio a luta política e dizer que o livro é um livro de poesias se chama A Estrada e a Poetisa porque ele é produto de andanças e são andanças por cidades entre elas está o Rio e andanças por dimensões da vida a arte a música a poesia a política e a gente vai estar aí com a banquinha de lançamento vendendo o livro a 30 reais e o CDzinho a 10 reais então quem quiser pode nos procurar obrigado Alê e amanhã Alê vai estar na roda de samba aqui dos trabalhadores aqui na tenda daqui a pouco 15 horas o encerramento e agora ô Duda cadê a banda e já já nós vamos começar a ter música também na hora do almoço para a gente relaxar um pouquinho valeu pessoal já já banda praieiras e aí e aí Amém.